Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a 43ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Hoje, nós estamos com o quórum de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. E a presidência da reunião informa que, essa semana, nós temos alguns eventos acontecendo. Inicia hoje e vai até o dia 23 de novembro, em Fortaleza, o 23º Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, o SEM de 2018. O intuito desse evento é promover a troca de experiências entre as empresas distribuidoras e fomentar ações para manutenção e desenvolvimento da qualidade do serviço prestado de energia elétrica. E a ANEL vai estar presente. Estamos com um stand lá nesse evento. No dia 23 de dezembro, sexta-feira, no auditório da ANEL, acontece o workshop sobre boas práticas executadas em planos de melhoria de transmissoras. Nesse evento, haverá o compartilhamento das metas estabelecidas nos planos de melhorias e providências, o PMP, das transmissoras, que é apresentada a fiscalização da ANEL. E as empresas com melhor desempenho durante a implementação das ações definidas no PMP, compartilharão suas experiências com as demais transmissoras. Acontece também essa semana, entre 22 e 23 de novembro, quinta e sexta, agora em Salvador, o décimo encontro anual do Mercado Livre de Energia. E nessa oportunidade, ocorrem palestras e debates entre os principais representantes do setor, geradores, consumidores, livres e comercializadores. E o objetivo é tratar de temas relacionados não só ao Mercado Livre de Energia, mas também de agenda de alterações legais e regulatórias durante o próximo período para fortalecer e robustecer o Mercado Livre. A ANEL também se fará presente nesse evento. Não temos nenhum registro aqui de auxiliência pública encerrando essa semana. Concluído esses informes, questiono aos senhores diretores se existe alguma alteração na ata da 42ª Reunião Ordinária. Então, declaro aprovada a ata da 42ª Reunião Pública Ordinária da ANEL. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia. Informo a todos que a pauta foi publicada com 34 itens. A deliberação do bloco dos itens 8 a 34. Há itens retirados do bloco, itens 8 e 17. Há itens destacados do bloco por pedido de sustentação oral, itens 10 e 15. Os processos do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Retirados de pauta os itens 8 e 17 do bloco, 5 e 6 da pauta normal. Há pedido de sustentação oral para os itens 1, 10 e 15, com o pedido de preferência. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro, os itens do bloco, de 9 a 34, retirados o número 8 e 17 da pauta. Depois, já na ordem de preferência, os itens 10, 15, 1, 2, 3, 4 e 7. Ok, então, está retirado de pauta os itens 5, 6 e 8 e 17. Estão destacados e deixam de integrar o bloco e passa para a pauta os itens 10 e 15. Então, dito isso, submeto aos senhores diretores o julgamento do bloco. Está em votação. Aprova o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação integral do bloco. Também voto pela aprovação integral do bloco. E proclamo que a diretoria do ANEL aprovou por unanimidade, então, o bloco constante da 43ª Reunião Pública Ordinária. Vamos iniciar nossa pauta de julgamento. Solicitou ao secretário-geral que chame o primeiro processo para julgamento do dia de hoje. Item 10 da pauta, destacada do bloco. Processo 48.500.00.4575.2009.33. Assunto. Recurso administrativo interposto pelas empresas São Clemente, Geração de Energia Limitada, Sol Energia Limitada, Pró-Energia Consultoria Limitada e Seta Engenharia SA, em face do despacho número 3076-2017, o qual revogou os despachos números 3446-2009, que conferiu o registro ativo para desenvolvimento dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Jacutinga, número 3973-2010, referente ao respectivo aceite número 1699-2015, que aprovou os estudos apresentados, e número 2466-2015, que suspendeu os efeitos do despacho número 1699-2015. Informo que há pedido de sustentação oral, e o diretor-relator, Sandoval Feitosa. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores presentes na 43ª reunião pública ordinária da diretoria. Esse processo estava originalmente no bloco, foi destacado, em função de pedido de sustentação oral, dessa forma, o inteiro teor do relatório e da fundamentação já constam na, já é de conhecimento público. Entretanto, eu vou pedir aqui para ler o relatório, para colocar os senhores aí a par do tema. Em 7 de julho de 2009, a São Clemente Geração de Energia Elétrica Limitada solicitou registro ativo para elaboração do inventário do Rio Jacutinga. O registro foi conferido por meio do despacho 3446 de 2009, pela antiga Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos. Em 2 de agosto de 2010, a SGH alterou a titularidade do processo para a inclusão da Sol Energia Pro Energia Consultoria Limitada e Seta Engenharia Limitada. Em 20 de dezembro de 2010, a SGH conferiu o aceite ao inventário desenvolvido. Em 15 de março de 2013, a SGH oportunizou as interessadas que reavaliassem os critérios e metodologias adotadas no inventário. Nesse contexto, as empresas apresentaram novas versões do inventário. Em 6 de setembro de 2013 e em 17 de abril de 2014, juntamente com o novo termo de opção de eixos. Em 29 de maio de 2015, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, aprovou a nova versão do inventário. Em 12 de junho de 2015, as interessadas requereram prazo para reavaliação do trecho aprovado, em virtude do disposto na Lei 13.097 de 2015, o que foi concedido pelo despacho SCG 2466 de 2015, que também suspendeu os efeitos do despacho 1699 de 2015. Em 21 de dezembro de 2016, a SCG solicitou que, conforme a alteração definida pela Lei 13.360, o estudo de partição de quedas fosse novamente reavaliado, excluindo os inventários menores que 5.000 kWh ou realocando os empreendimentos de forma a encontrar aproveitamentos com potência mínima para ser enquadrada, como o PCH. Em 4 de janeiro de 2017, as interessadas manifestaram-se a favor da reavaliação do estudo de partição de quedas, protocolando novos estudos em 23 de junho de 2017, incluindo o seu novo termo de opção de eixos. Em 28 de junho de 2017, as interessadas solicitaram intervenção da ANEL, tendo em vista que uma empresa concorrente, Laje de Pedra e Geração de Energia Limitada, estaria realizando ações com vistas a implantar aproveitamentos de capacidade reduzida no trecho em estudo do Rio Jacutinga. Em 20 de setembro de 2017, a SCG, por meio da nota técnica 758 de 2017, analisou a última versão do inventário, identificando manipulação dos valores de potência dos aproveitamentos identificados, o que ensejou a emissão do despacho 3076 de 2017. Em 21 de setembro de 2017, por meio dos memorandos 266 e 268, a SCG encaminhou o processo, respectivamente, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração e a Comissão Permanente de Processos Administrativos, para avaliação quanto à aplicabilidade da penalidade de suspensão às interessadas, bem como a projetista Energix, projetos para criação de usinas hidrelétricas limitadas. Em 9 de outubro de 2017, as interessadas interpuseram o recurso administrativo em face do disposto no despacho 3076 da SCG. Em 13 de dezembro de 2017, a SCG indeferiu o recurso interposto. Em decorrência dessa decisão, mantiveram-se revogados o registro ativo para desenvolvimento dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Jacutinga e o aceite dos referidos estudos. Em 18 de dezembro de 2017, o processo foi distribuído ao diretor André Pepitone. Entretanto, em função do término do seu mandato, o processo foi, a mim, redistribuído em 3 de setembro de 2018. Em 29 de junho de 2018, a Procuradoria foi consultada a respeito dos argumentos jurídicos sustentados pela SCG e pelas recorrentes e, em resposta, emitiu o parecer 343 de 3 de setembro de 2018. Em 24 de outubro de 2018, recebi os representantes das interessadas em reunião e, naquela ocasião, adiantei que, antes de proferir a decisão, informaria os interessados e, também, oportunizei de colocar o processo no bloco para dar uma oportunidade a mais para que o requerente conheça os argumentos do relator para proferir a decisão. É o voto, é o relatório. Para a sustentação oral, o representante da empresa, o senhor Cláudio Mesquita. Bom dia a todos. Desejamos boas-vindas à nova diretoria da ANEL nessa minha primeira sustentação oral e desejamos à diretoria da ANEL que mantenha transparências nas suas decisões e agradecemos ao diretor-relator, doutor Sandoval, pela atenção e acolhida na reunião. As empresas São Clemente, Geração de Energia, Sol Energia, Pro Energia, Consultoria e Seta Engenharia, reunidas em consórcios, desenvolveram os estudos de inventário do rio Jacutinga e tiveram os estudos aprovados por meio do despacho 1699-2015 sem ressalvas. Depois, a revisão dos estudos foram reprovadas pela ANEL. A primeira questão é sobre as alterações das leis 13.097-2015, 13.360-2016 e as resoluções 672 e 673-2015, que dificultaram, apesar dessas resoluções simplificarem o processo, elas dificultaram a elaboração dos estudos de inventário nesse caso presente. Talvez, se não houvesse essas alterações legais, não estaríamos aqui discutindo se os aproveitamentos seriam PCHs ou CGHs. A segunda questão que a gente apresenta é sobre os estudos hidrológicos. Essa é uma questão importante que traz a realocação da Estação Engenho Velho inundada pelo reservatório Itá, em 1999, para o posto de medição Arabutã, que alterou os dados hidrológicos. Consta no voto do diretor-relator que essa diferença não implicou significativamente na motorização dos aproveitamentos. No entanto, essa diferença é que define nos estudos dos aproveitamentos, nesse caso concreto, se os mesmos serão maiores ou menores de 5 megawatts de potência. Ou seja, se eles vão, com esse ajuste fino, vão definir se é CGH ou PCH, no caso em concreto. A terceira questão é sobre a ausência de informações da Agência Nacional de Águas, ANA. No caso concreto, é relevante, pois a alteração do posto de Arabutã, existente há mais de 15 anos, produz, traduz, numa definição se vai ser uma CGH ou uma PCH, nesse caso concreto. De posse dessa informação, nós solicitamos à ANA, cópia para a ANEL, a alteração dos dados hidrológicos. Em função de uma economia processual, solicitamos a retirada de pauta do processo até a manifestação da ANA. A ANEL não pode desconsiderar um dado existente. Há uma imprecisão dos dados. Isso provoca instabilidade regulatória. A ANEL não pode trabalhar com imprecisão de dados. Essa é a nossa opinião. Enquanto aguardamos a resposta da ANA, solicitamos à diretora da ANEL que conceda o prazo de 90 dias para a representação da revisão dos estudos de inventário do Rio Jacutinga pelas empresas. Esse é um breve e objetivo de sustentação oral. Muito obrigado. Procuradoria. A procuradoria se manifestou nos autos a pedido da diretoria por meio do parecer número 343, 2018, que já está contemplado no voto do relator. Então, não vou aqui avançar quanto ao TO. Se durante o debate surgiu alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, doutor Mesquita, pela sustentação oral. E apenas destacar realmente que o objetivo de antever a decisão do voto é exatamente para dar essa oportunidade a mais para o requerente. Trata-se de recurso administrativo interposto pelas empresas São Clemente, Geração de Energia, Sol Energia, Pro Energia Consultoria Limitada, Seta Energia e Energix, projetos para a criação de usinas hidrelétricas limitadas. Em face do despacho 3076, de 2017. Esse despacho revogou os despachos 3446, de 2009, que conferiu o registro ativo para desenvolvimento do inventário do Rio Jacutinga, número 3973, de 2010, referente ao respectivo aceite, 1699, de 2015, que aprovou o inventário desenvolvido, e número 2466, de 2015, que suspendeu os efeitos deste último despacho. A decisão da SCG foi fundamentada no disposto da nota técnica 758, de 2017, por meio da qual a superintendência concluiu que houve manipulação dos valores de potência instalada nos aproveitamentos identificados no inventário, o que foi caracterizado como conduta dolosa, ensejando a aplicação de penalidades. Em seu recurso, as recorrentes alegam que não houve tentativa de manipular os valores de potência instalada ou de criar estratégia para reserva de potencial. Nesse sentido, solicitaram reconsideração da análise com base em relatório técnico, que aborda temas relacionados aos estudos de alternativas de partição de quedas, aos estudos hidrológicos, aos estudos energéticos, a formação de reserva de potencial e a conduta dolosa. Os argumentos trazidos pela recorrente serão analisados na sequência. Item 2.1. Estudos de alternativa de partição de quedas. Com relação aos estudos de partição de quedas, as recorrentes alegam que desenvolveram um inventário com o objetivo de obter o maior número de aproveitamentos com características de PCH. Informaram que as potências dos aproveitamentos ficaram próximas a 5 mega, pois visavam evitar grandes áreas alagadas, o que inviabilizaria os aproveitamentos. Segundo a SCG, as usinas identificadas no inventário revisado não sofreram mudanças significativas em sua configuração. Porém, foram identificados potenciais acima de 5 mega, evidenciando uma possível majoração nos valores de potência de todas as usinas da partição de quedas revisada, sem razão técnica aparente. Neste contexto, a superintendência procedeu à verificação dos estudos hidrológicos e energéticos para esclarecer a origem dos valores de potência das usinas da partição de quedas revisitada, uma vez que não havia aparente motivação para as potências que foram apresentadas. Na peça recursal, a Energix, empresa responsável pelo desenvolvimento do inventário, alega incoerência presente na nota técnica 758, no que se refere ao entendimento da SCG de que não teriam sido, na nova divisão de quedas, eliminados ou reorganizados empreendimentos de capacidade reduzida para que fossem identificadas novas usinas com potência acima de 5 mega. A recorrente alega que, de 18 aproveitamentos identificados na partição de quedas aprovada em 2015, somente 3 tinham características de PCH. Entretanto, com o novo estudo, foram suprimidos 10 aproveitamentos com características de CGH, adaptando o trecho para os novos aproveitamentos apresentados. Nesse aspecto, a SCG reconheceu que o disposto no parágrafo 20 da nota técnica 758 possuía certa imprecisão, pois poderia dar margem à interpretação de que os níveis operacionais de todos os aproveitamentos foram mantidos, o que não ocorreu. Entretanto, a superintendência reafirmou que as alterações de potências de 3 aproveitamentos, quais sejam Boscato, 24 de fevereiro e 3 de outubro, apresentaram substancial aumento de potência com pouco ou nenhum aumento de queda bruta que justificasse a elevação da potência informada. Em sua defesa, a Energix apresentou descrição das alterações propostas na partição de quedas para cada trecho do rio, alegando que houve alteração nos níveis de montante, de jusante, da hidrologia e da vazão sanitária, em função da alteração dos arranjos. Para comprovar suas alegações, a recorrente apresentou dados dos aproveitamentos da alternativa de partição de quedas selecionadas, dos estudos de inventários apresentados em abril de 2014 e daqueles apresentados em junho de 2017. Com relação aos três aproveitamentos anteriormente citados, as recorrentes apresentaram os seguintes argumentos para justificar as alterações de potência. Está grifado aqui o argumento trazido da empresa e o contraponto aqui realizado pela SCG foi que, na avaliação da SCG, os ganhos obtidos com os ajustes indicados pelos projetistas não seriam suficientes para explicar ganhos tão expressivos de potência. Assim, a superintendência reavaliou os estudos energéticos que serão abordados no item 2.3 deste voto para buscar resultados mais contundentes. Estudos hidrológicos. Com relação aos estudos hidrológicos, as recorrentes informaram que na revisão do inventário foram utilizados, para preenchimento dos dados, as estações Passo Alto, Irani e Bonito, enquanto que no inventário aprovado foram utilizadas as estações Passo Caxambu e Bonito. Como justificativa, apresentaram gráficos com as correlações obtidas entre os dados dessas estações e da estação base, em gênio velho, os quais indicam que os estudos hidrológicos da fase de revisão do inventário estariam mais adequados. Com base nas informações apresentadas no recurso, a SCG procedeu reavaliação dos estudos, na qual foram verificados os argumentos apresentados pelas recorrentes, de forma a aferir se as alterações apresentadas na revisão dos estudos ensejariam em mudanças significativas nos estudos hidrológicos. Como resultado das novas simulações apresentadas pela SCG, para a faixa de permanência adotada e para a determinação de potência instalada das usinas, correspondente ao engolimento máximo turbinado, tipicamente entre 30%, 15% e 30%, a utilização de estações distintas no preenchimento dos dados nos estudos hidrológicos não implicou em diferenças significativas na motorização dos aproveitamentos. Assim, novamente, a superintendência observa que tal ajuste não implicaria em ganhos tão expressivos quanto os considerados na revisão do inventário. Quanto aos estudos energéticos para fins de motorização, a Energix apresentou oito aproveitamentos com potência ligeiramente acima de 5 MB, como destacado aqui na tabela 1 apresentada no voto. Em seu recurso, a Energix admite equívoco no cômputo de energia média dos aproveitamentos, devido a erro em planilhas, nas quais foram consideradas apenas os últimos 30 anos das séries hidrológicas, sem, no entanto, ter havido má fé. Segundo a SCG, eventual truncamento de série, que não constitui procedimento adequado, já foi alvo de solicitação de adequação em 2013. Além disso, a superintendência destacou que as planilhas energéticas utilizadas na avaliação da motorização por parte da recorrente não foram apresentadas na fase de revisão do inventário, tampouco na fase de recurso administrativo. Portanto, para avaliar os resultados, a SCG se utilizou de simulações próprias. Por meio das simulações realizadas, a SCG observou que o truncamento da série não produz efeitos tão aleatórios como alegado pelas recorrentes. Isto é, o suposto equívoco não intencional nas estimativas de potência não pode ser obtido a partir do simples truncamento das séries de vazões. Desta forma, conclui a SCG que o processo de determinação das potências instaladas por parte das interessadas foi contaminado por outro fator não explicado na revisão do inventário ou no recurso administrativo. A partir das análises efetuadas, a superintendência concluiu que a Energix utilizou características técnicas e de motorização dos empreendimentos que não puderam ser justificadas, o que permitiu a maximização indevida da potência dos aproveitamentos, o que permitiria viabilizar que as usinas do seu interesse integrassem o percentual máximo estabelecido pelo direito de preferência disposto no parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução 393 de 1998. Desse modo, a SCG confirmou que o estudo de partição de quedas revisados não representa o aproveitamento ótimo do rio Jacutinga, o que inviabiliza a sua aprovação. Item 4, da formação de reserva de potencial e conduta dolosa. Além dos aspectos técnicos, a SCG avaliou o comportamento do agente quanto à possível formação de reserva de potencial. Isto porque o fato de a Energix apresentar 8 aproveitamentos com potência pouco acima de 5 MB parece indicar interesse de avolumar a partição de quedas selecionada com o intuito de aumentar o número de aproveitamentos para exercício do direito de preferência, condição estabelecida na Resolução 393 de 1998 citada anteriormente. A SCG concluiu que os estudos apresentados consistem em uma forma imprópria e inadequada do aproveitamento ótimo do rio Jacutinga, inviabilizando a implantação de alguns empreendimentos identificados, em detrimento dos aproveitamentos indicados para o direito de preferência. Assim, a conduta apresentada pela Energix acarreta efeitos indesejados no âmbito do processo de identificação de potencial ótimo. Deste modo, não entendo como postura própria e aceitável a caracterização injustificada tecnicamente do aumento na quantidade de empreendimentos com potência ligeiramente acima de 5 MB na partição de quedas selecionada, visando, de acordo com as conclusões da SCG, apenas a ampliação da potência total para fazer reserva de mercado das usinas destinadas ao direito de preferência. Impede destacar, ainda que, os estudos de inventários hidrelétricos de bacias hidrográficas representam um instrumento do planejamento do setor elétrico, que define o potencial energético de um determinado rio ou bacia hidrográfica, com vistas ao alcance do aproveitamento ótimo. Portanto, nas condições normais de um processo de elaboração de estudos de inventário, a criação de barreiras de quaisquer tipos a atuação dos demais agentes é considerada conduta anticompetitiva e desleal dos limites da legislação brasileira. Ressalta-se ainda, conforme o parecer 98, de 21 de fevereiro de 2013, que a aplicação da penalidade do artigo 16 da Resolução 393, de 98, não exige juízo de certeza da conduta anticompetitiva, de formação de reserva de potencial, bastando apenas a existência de indícios de sua ocorrência, o que foi demonstrado nas notas técnicas emitidas pela SCG. Em sua defesa, as recorrentes buscaram contextualizar o andamento do processo de avaliação do inventário com as alterações verificadas na legislação. Segundo as empresas, as comunicações efetuadas entre elas e a Fátima visavam solicitar que, até a análise do inventário do rio Jacutinga, não fosse emitida a licença de instalação da SGH, para evitar eventual implantação da usina em trecho do rio cujo inventário estava sendo revisado. Segundo elas, em nenhum momento houve má fé, nem das requerentes, nem da projetista, em induzir em erro com o manejo de inverídicos dados, nem se valer de métodos dissimulatórios, para aumentar o potencial global da partição de quedas. Entretanto, no decorrer do estudo, houve um erro nos dados apresentados, fazendo com que a identificação do aproveitamento ótimo ficasse prejudicada. No entendimento da SCG, a coincidência de potência para todos os aproveitamentos na versão final do inventário, 5.050 kWh, evidenciaram erro claro que chamaria a atenção de qualquer projetista e, portanto, demandaria investigação antes que os resultados fossem apresentados à ANEL, como representante do poder concedente. Assim, mesmo que eventuais simulações coincidentemente indicassem potências idênticas para vários aproveitamentos e, ao mesmo tempo, significativamente maiores que as obtidas em estudo anterior, é irreal acreditar que este fato não tenha ensejado a investigação prévia das causas antes de reapresentar o estudo de inventário ANEL. Chama a atenção também o fato de que tal reavaliação de potência, dos potenciais, ter sido apresentada após a promulgação da Lei nº 13.360, de 2016, que, entre outros dispositivos, alterou o limite de potência instalada para caracterização de empreendimento hidráulico, como o PCH ou CGH. A SCG, em juízo de reconsideração, concluiu, e tem um, pela manutenção do despacho 3076, de 2017, o qual revogou os despachos 3446, de 2009, de registro ativo nº 3.973, de dezembro de 10, de aceite, nº 1.699, de maio de 15, que aprovou o inventário do Rio Jacutinga, de 2466, de julho de 15, que suspendeu os efeitos do despacho de aprovação e encaminhar cópia dos autos à CPPA, para dentro de sua esfera de atuação, a oferir condutas e possível responsabilização administrativa, e, se assim entender, enviar cópias dos autos ao Ministério Público Federal para responsabilização da Energix, edição clemente, geração de energia elétrica, sol-energia limitada, pró-energia consultoria e seta-engenharia. Durante a reunião ocorrida aqui na ANEL e em carta complementar ao recurso administrativo, as recorrentes indicaram que a agência não teria considerado em suas análises que o posto fluviométrico em Gênio Velho fora inundado. Segundo elas, em lugar dos dados obtidos naquele posto fluviométrico, deveriam ser considerados os dados do novo posto fluviométrico, localizado na cidade de Arubutã. Neste contexto, as recorrentes solicitaram um prazo de até 90 dias para a reapresentação e a revisão dos estudos de inventário do rio Jacutinga, considerando as vazões obtidas no posto fluviométrico de Arubutã. Ocorre que não há previsão nos regulamentos da ANEL para a concessão de nova oportunidade de revisão dos estudos de inventário, visto que os estudos já foram reprovados pela área organizacional. Observa-se que, durante a fase de análise, a empresa já teve mais de uma oportunidade para revisitar os seus estudos. Dessa forma, faz-se necessário oportunizar para outros interessados o estudo do rio em questão. Ademais, em consulta ao site da ANA, verificou-se que os dados da estação de Arubutã sequer encontram-se disponíveis no sistema nacional. Isto é, os dados ainda não foram avaliados e consolidados por aquela agência. Vale ressaltar que a ANEL somente considera os dados hidrológicos disponibilizados no sistema nacional, suportado pela ANA. Portanto, mesmo que fosse possível a reapresentação dos estudos requeridos, não seriam válidos estudos executados a partir do posto fluviométrico indicado pelas recorrentes. Ademais, acredito que a instrução desse processo foi bastante minuciosa e não deixa dúvidas em relação à conclusão técnica alcançada pela SCG. As próprias requerentes não contestam as conclusões da superintendência. Em lugar disso, propõem nova oportunidade para a correção dos erros identificados. Assim, diante de todo o exposto nesse voto, tendo em vista que as recorrentes não trouxeram argumentos sólidos que pudessem refutar as conclusões apresentadas, acompanhe o posicionamento da superintendência no sentido de manter a não aprovação dos estudos de inventário apresentados. Passo a leitura do dispositivo, que é diante do exposto e considerando o que consta nos autos do processo 48.500.004575 de 2009, voto por conhecer e, no mérito, indeferir o recurso administrativo interposto por São Clemente, geração de energia limitada, Sol Energia, Pro Energia Consultoria Limitada, CET Energia, SA, em face do despacho 3076, de 20 de setembro de 2017, o qual revogou os despachos 3446, de 2009, que conferiu o registro ativo para desenvolvimento dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Jacutinga, número 3973, de 20 de dezembro de 2010, referente ao respectivo aceite, número 1699, de 29 de maio de 2015, que aprovou os estudos apresentados, e número 2466, de 30 de julho de 2015, que suspendeu os efeitos deste último despacho, é o voto. Em discussão? Processos cheios de idas e vindas e culmina com edição de legislação e as coisas vão se moldando à norma, mas a gente teve uma análise profunda da SCG e que aponta algumas não conformidades no estudo apresentado e que isso não representa a melhor disposição do inventário. O relator também pontuou muito bem aqui em sua análise. Só a questão do dispositivo, Sandoval, você usou o termo indeferir, na realidade a gente está conhecendo e está negando o recurso. Tem razão, obrigado. Porque fica a impressão que a gente está... Conhecer e no mérito negar o recurso. Obrigado, doutor André. Está correto. Eu só queria acrescentar um outro ponto que chegou aqui para nós, é que a respeito de um ponto trazido pelo doutor Mesquita em sua sustentação, a respeito de uma consulta que foi feita à ANA sobre aquele ponto que foi inundado e que não está sendo considerado para fazer os estudos. A ANA, por e-mail, ela informou que não tem os dados da estação citados, consistidos, portanto, não estão disponibilizados. Então, ainda não tivemos de forma formal, mas entendemos que, de fato, não pode ser considerado esse novo ponto com o pretexto de revisão dos estudos. Ok. Feito esclarecimento em votação. Acompanho o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e no mérito negar o recurso administrativo interposto pela ação Clemente nos termos do voto do dispositivo do relator. Próximo item. Item 15 da pauta. Processo 48.500.000.399.2014. Traço 28. E outros. Assunto. Revogação das outorgas de autorização das centrais geradoras eólicas a Suruá 1, 4, Capoeiras 1, 2, Curral das Pedras 3 e 4, outorgadas respectivamente por meio das portarias do MME 298, 283, 323, 307, 289 e 268, todas de 2014, e aplicação das sanções administrativas outorgadas. Diretor Lator, Sandoval Feitola. Informo que há pedido de sustentação oral para este item também. A exemplo do voto anterior, esse voto também já constava do bloco desde quinta-feira, então é de amplo conhecimento da sociedade de uma forma geral. Nesse sentido, eu não vejo nenhum ponto relevante do relatório que mereça ser destacado, então gostaria de pedir licença aqui para passarmos diretamente para a sustentação oral. Senhor diretores. Para a sustentação oral, o representante da empresa, Fernando Henrique. Informo que o senhor tem 10 minutos. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, na pessoa de quem cumprimenta os demais membros da diretoria, senhor procurador, senhor secretário-geral, senhoras e senhores aqui presentes, como já apregoado, trata-se de um pedido de revogação das outorgas de seis parques eólicos que sagraram ser vencedores no leilão A-5 de 2013. E o pedido de revogação se justifica na medida em que houve a descontratação da totalidade da energia desses projetos por meio da adesão ao IMC-SD, bem como por meio de destrato na forma da Resolução 711. Hoje é fato que inexiste qualquer energia contratada para esses projetos. Como o doutor Sandoval já apontou, o voto foi disponibilizado e, inclusive, cita aí e ele propõe a aplicação de penalidade de 1%, a multa de 1% e penalidade de suspensão de 1 ano aos requerentes extensíveis ao controlador em linha com o que foi feito em outros casos julgados recentemente aqui pela agência. O que cumpre destacar aqui e o que difere o caso da CER e dos demais casos já julgados é que a adesão ao IMC-SD, a descontração da totalidade da energia desses projetos, decorre de uma restrição sistêmica que impossibilitou a implantação desses projetos e que impossibilitaria a operação comercial deles ou o escoamento de energia deles pudesse ser produzida. E aqui refiro-me à restrição causada pelo problema da Bengoa, que, como é notório, deixou de implantar aí as linhas de transmissão que lhe foram adjudicadas e por meio do qual seria escoado a totalidade da energia destes projetos, em específico, assim como a energia gerada pelos demais projetos da CER. Para dar uma visão geral para os senhores, o grupo empresarial da CER, nos anos de 2013 e 2014, comercializou 524 megawatts de energia nos leilões de energia de reserva, a menos cinco dos dois anos. Hoje, o atual cenário, são 303 megawatts implantados em operação comercial e 50 megawatts na iminência de operação comercial, o que vai se iniciar aí no início, o que vai começar a gerar no início de 2019. De todos, como se vê, como é nítido, a empresa, o grupo empresarial, implanta efetivamente todos os projetos que ela se compromete a fazer. E o NON fez especificamente em relação a esse complexo de seis partes, justamente em função da restrição sistêmica que impediria, repito-se, a geração comercial de todo esse complexo de 524 megawatts. Como é que está funcionando isso? Bom, passando rapidamente aqui pela cronologia dos fatos, então, a CER, sagrou-se vencedora nos leilões. Já iniciadas as obras, em ritmo bastante avançado, do leilão A-5, que horas se postula a revogação, ela ouvitou a possibilidade de se adiantar o início da operação, comercial desses projetos. Por isso, em agosto de 2015, ela pretendeu alterar o ponto de conexão dos projetos, mediante uma permuta com os projetos do mesmo grupo empresarial, vencidos no LER 2014. Porque nesse ponto de conexão, havia já margem disponível desde logo. Ocorre que, em dezembro de 2015, tornou-se notório a paralisação das obras, do sistema de transmissão a cargo da Bengoa, que impediriam, portanto, qualquer tipo de operação comercial nesse mesmo ponto. Por isso que, em janeiro de 2016, imediatamente, a CER cancelou o pedido de alteração no ponto de conexão. Essa parte é importante, porque a nota técnica, assim como reproduz o voto, aduz que a troca do ponto de conexão foi um risco empresarial assumido pelo grupo, o que não justificaria o reconhecimento de uma excludente responsabilidade. Na verdade, houve, houve trouxe a possibilidade de alterar o ponto de conexão, mas, diante da restrição sistêmica que se apresentou em função do problema da Bengoa, o grupo empresarial declinou dessa alternativa, de modo que o ponto de conexão que efetivamente seria implantado seria o mesmo, seria o original, tal como consta da outorga. Então, em abril de 2006, seguiu-se aí os estudos da EPA e do INS, confirmando a restrição sistêmica e afirmando que dos 524 megas que a companhia, que o grupo empresarial teria vendido, somente aproximadamente 320 poderiam efetivamente escoar a energia. Hoje, cumpre registrar que dos 303 megawatts que estão implantados, eles já operam com restrição sistêmica. A companhia, a Marga, criou um prejuízo de 15 milhões, pelo menos nos últimos meses, por conta das paradas obrigatórias, obrigadas pela ONS. Ou seja, já está confirmado, por fatos públicos, inclusive trazidos ao processo, que há uma restrição sistêmica já para 300 megas, imagine para 524. Depois disso, a SER buscou alternativas de modo a viabilizar a implantação desses projetos, fez todos os esforços possíveis, mas não conseguiu uma solução junto à agência. desse modo, de modo a aproveitar os investimentos já feitos, ela promoveu uma alteração de caridade de catéria dos empreendimentos, com aqueles vencidos no LER 2014 e que tinham a energia, o terço de suprimento anterior. O LER 2014 entregava em 2017, enquanto o A-5 integraria a energia só em 2018. Então, de modo a otimizar o layout, foi feita uma alteração de caridade técnica, justamente em função do problema sistêmico, o que foi deferido e reconhecido pela agência nesse momento. Bom, feito isso, os projetos Assuro A1, Curral das Pedras 3, Curral das Pedras 4, foi objeto de uma fiscalização pela superintendência de fiscalização, que detém a competência para promover qualquer fiscalização de implemento contratual, apontando indícios de atraso nos marcos iniciais dos cronogramas dessas três usinas. É fato em controverso que as outras três usinas estavam absolutamente em dia com os cronogramas, o que demonstra que efetivamente o grupo empresarial estava voltado e estava se dedicando a implantar os empreendimentos, simplesmente em função da alteração do problema sistêmico. Ela teve que abdicar dessa possibilidade de antecipar os marcos iniciais desses empreendimentos. Não visualizando mais nenhuma alternativa diante da restrição sistêmica e já decorrido quase dois anos do problema a Bengoa, então, o grupo alvitrou no mecanismo de descontração de energia uma solução para o problema, uma solução até sistêmica. Não adiantaria ter todos os projetos implantados se serem possíveis com a manhã de energia e que, no final do dia, os consumidores pagarem por uma energia que não poderia ser gerada. Então, em maio de 2017, aderiu-se ao mecanismo descontratando-se totalidade da energia. Já em julho de 2017, os processos de fiscalização foram arquivados pela SFG justamente em função da descontratação da totalidade da energia, momento em que a superintendência de fiscalização entendeu que não eram aderentes qualquer tipo de aplicação de penalidade às requerentes, justamente porque não havia mais obrigação inteira de energia. Nesse sentido, o bem tutelado perseguido aqui pela agência desapareceu. Não existia mais uma obrigação de fornecimento. todos os contatos estavam destratados. Aí, ato contínuo, veio a caducidade das linhas da Bengoa e prova de que não havia margem para escoamento são os estudos promovidos aqui pela própria agência, pela ONS, que demonstram, já excluindo esses projetos, que nas subestações, nos pontos de conexão dessas usinas não existe margem até 2022. Ou seja, efetivamente, não havia o que ser feito. Nós estaríamos com 166 mega construído e parado. Dito isso, as requerentes postulam em revogação das autórias por se tratar de uma prerrogativa, uma vez que não há mais obrigação de entrega de energia. Por outro lado, entendemos que não é possível qualquer tipo de sancionamento aos agentes. Primeiro, há uma excludente de responsabilidade evidente, caracterizada pela restrição sistêmica que impediria, novamente, o escomendo a totalidade dessa energia do complexo do grupo empresarial das requerentes. Novamente, a questão do ponto de conexão não parece relevante para o deslindo da causa, uma vez que não é o ponto que define a inexistência de margem de escoamento, mas trata-se de um problema sistêmico da região nordeste, em particular do estado da Bahia, independentemente do ponto de conexão. Há também um precedente da agência de relatório do diretor Reive, que reconheceu que a ausência do sistema de transmissão caracteriza como uma escolhida de responsabilidade a isentar o agente de geração de qualquer tipo de penalidade no caso de revogação da autórica. Prosseguindo, também entendemos incabível qualquer tipo de sancionamento na medida em que o MCSD está torcendo uma política pública de descontratação promovida pela agência diante do excesso de contratação de energia pelas distribuidoras. Nesse sentido, está aí atendido também o interesse público. Indo adiante, a SFG também já se pronunciou no caso, dizendo que não era aderente a qualquer tipo de penalidade aos requerentes e ela possuía por força regimental competência nesse sentido. Inclusive, a SFG ao arquivar o processo induziu as requerentes a promover a revogação da autórica sob o argumento de que se não fosse feita a revogação das autóricas os processos punitivos prosseguiriam. Feita a revogação não nos parece possível que um novo órgão da agência promova um tipo de avaliação, um tipo de fiscalização e pretende-se punir os agentes por um fato já reputado lícito e ilegal pela superintendência novamente que detém competência de fiscalização. Por fim, é preciso dizer que não existe qualquer atraso nos cronodermas de pelo menos três das seis usinas. É fato incontroverso. Nesse sentido, entendemos que não é possível sequer cogitar de penalização se não houve um descumprimento de obrigação até o momento da descontratação. Ora, se está se punindo os agentes porque descumpriram obrigações até o momento da descontratação, mas é fato incontroverso que não houve qualquer descumprimento nesse momento, então entendemos que é incabível a aplicação de penalidade. E já considerando o excedente do tempo, entendemos, por fim, que não é possível fazer uma analogia desses casos com aqueles que já foram julgados, inclusive que estão citados na proposta de voto do eminente relator, justamente em função de todas essas circunstâncias excepcionais. Pudesse cogitar de alguma aplicação de multa, evidentemente, não seria nos níveis que foram dos demais agentes. E, por fim, quanto à suspensão do direito de participar das licitações, igualmente entendemos ser incabível. Primeiro, porque não há um prejuízo ao setor de energia elétrica, pelo contrário, há um benefício duplo excesso de contratação e consumidor que não vai precisar pagar por uma energia que não vai ser gerada. Por outro lado, não há um reiterado descumprimento de obrigações pela SERE. Esse trata-se de um caso excepcional e único na história da empresa que não foi implantada. Todos os outros projetos foram implantados ou estão na iminência de entrar em operação comercial. E, com mais razão, ainda entendemos que é incabível a extensão da punição de suspensão do direito de contratar com o ANEL a controladora dessas requerentes. Não há histórico de qualquer inadimplemento do grupo, muito menos o cumprimento sistemático de obrigações frente à administração que justifica a sanção extrema. Nesse sentido, faço referência, já para finalizar, ao voto vista do eminente relator no processo que tratou do complexo Itaguaçu, onde ficou assentado que a extensão da punição ao controlador se dava diante de um histórico de inadimplemento. No caso, não há um histórico de inadimplemento nenhum. O grupo implantou efetivamente todos e não implantou esses em função de uma restrição sistêmica, uma excludente de responsabilidade. E, por fim, há aí o precedente do eminente diretor da Pepitone, em que reconhece que, para a extensão da punição ao controlador, é obrigatória a existência de abuso de direito. E, no caso, está, inclusive, constando do voto que não houve abuso de direito. Muito pelo contrário, o cenário causado pelas incertezas contra as obras de escoamento da Bengoa e, ao longo de todo o processo, não temos o comportamento oportunista dos compromissos firmados com a administração de forma deliberada, entendemos que não há motivo, portanto, para a extensão dessa punição pudesse disso se cogitar. Então, encerrando, por isso, pedimos a revogação aí, reconhecendo a inexistência de prática de direito infracional, bem como a impertinência de qualquer forma de sancionamento requerente. Agradeço a compreensão dos senhores pela extensão do prazo. Procuradoria. Bem, apesar de ter estourado aí o prazo em 3 minutos e 33 segundos, eu gostaria de parabenizar que o advogado me deixa muito feliz ver um advogado tão jovem, tão competente e tão direto. Eu acredito até que o advogado aqui é mais jovem do que eu e o Limpe, que somos os mais jovens aqui dessa bancada. Depois discutiremos isso em apartado. Quanto ao mérito da questão, a Procuradoria não foi consultada em específico, mas acredito até que seria absolutamente necessário. Já há posicionamentos firmados, apesar de eu ter chegado recentemente, eu tenho conhecimento de todos eles. Em primeiro ponto, gostaria de registrar que essa questão do atraso das linhas de transmissão não pode ser considerado como excludente por eventual atraso da geração. E aí, de forma muito respeitosa em relação ao meu conterrâneo, Dr. Reive Barros, em relação a quem eu tenho muita deferência, eu registraria minha ressalva quanto ao precedente aqui trazido na sustentação oral. em relação à execução da garantia, a diretoria já possui jurisprudência firmada de que é desnecessária a demonstração de prejuízo específico e basta apenas o descumprimento da obrigação fixada no contrato decorrente do leilão. Então, essa é a manifestação da Procuradoria, Dr. André. Bem, Dr. Fernando Henrique, muito obrigado pela sustentação. De fato, tem alguns conceitos trazidos na sustentação oral do representante da empresa que, a meu juízo, elas merecem algum reparo. Entretanto, há outros pontos trazidos que, em respeito ao princípio do debate, eu vou fazer, eu não deliberarei esse processo agora, vou detalhar todos os pontos trazidos pelo representante da empresa, então, estou solicitando a retirada do processo de pauta, mas, como eu disse no início da minha fala aqui, acho que alguns conceitos que eles merecem ser melhor colocados, questão de vincular esse processo a um processo de fiscalização, é um outro entendimento, é uma outra avaliação, mas eu trarei detalhadamente todos os aspectos quando eu reapresentar o voto. Então, o senhor secretário-geral solicita a retirada de pauta. Bom, retirado de pauta, então, o processo, vamos para o próximo item. Rapidamente, só para... Não, você já teve seu tempo, até foi estendido, aqui é o momento dos diretores. Obrigado. Processo do item número 1, processo 48.500.004969.2018, traço 82. Assunto, reajuste tarifário anual de 2018 da DME Distribuição S.A., a vigorar a partir de 22 de novembro de 2018. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Informo que há pedido de sustentação oral para este item. primeiramente, um bom dia a todos. Processo 48.500.004969.2018, traço 82. DME Distribuição S.A. DME Distribuição S.A. é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no município de Poço de Caldas, São Paulo, atendendo cerca de 76,2 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 144 milhões. Em 14 de novembro de 2017, foi aprovado o reajuste tarifário da DME, conforme a resolução homologatória 2.345 de 2017, onde as tarifas foram, em média, reajustadas em 15,38%. Em 13 de novembro de 2018, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 248-2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual RTA de 2018. Em 13 de novembro de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652-17 de março de 2015. Na mesma data, emitiu nota técnica 248-2018, recomendando, pela aprovação das novas tarifas de aplicação do DME, correspondendo a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,08%, sendo de 22,78% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 20,09% em média para aqueles conectados em baixa tensão, pela fixação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores e usuários da DME. Pelo estabelecimento dos valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo. Pela aprovação para fins de cálculo do atual reajuste tarifário da previsão anual dos encargos de serviços de sistemas e de energia de reserva, pela homologação do valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização à distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o que basta relatar. Sustentação oral. Sra. Eleni, representante dos consumidores, informa que tem 10 minutos para a sustentação oral. Sra. Andréa Previtoni, Sra. Efraim, relator do nosso processo de reajuste tarifário anual e demais diretores, bom dia. Primeiramente, é um prazer estar aqui em nome do Conselho de Consumidores do DME de Poste Caldas, Minas Gerais, e dando boas-vindas aos que agora egressam a Junta Anel. O histórico de nossa atuação nas discussões que ocorrem no ambiente regulado, conduzidas pela agência, nos traz mais uma vez a fala no momento de definição da tarifa de energia elétrica a ser praticada pelo DME de Poste Caldas. Acompanhamos os resultados recentes dos processos de mudança de tarifa e percebe-se que os elementos que fogem do controle da distribuidora, parcela A, tem sido o principal fator para os aumentos muito acima dos indicadores inflacionários do país, tornando nossa tarefa como representante dos consumidores muito árdua. Afinal, como explicar para leigos totalmente descolados da realidade econômica do país? As decisões políticas interferindo no valor da tarifa pago por nós, consumidores, também se tornou um problema. As questões relacionadas aos empréstimos para socorrer as distribuidoras, os custos de transmissão e o processo lento da privatização das concessionárias designadas, não me deixam mentir. Nós, consumidores, nos tornamos reféns dessas políticas equivocadas e sem comprometimento com a modicidade tarifária nos pilares do modelo atual da agência reguladora no país. Nos processos que ocorreram ao longo de 2018, também nos chamou a atenção que, além do custo da energia como matéria-prima para a distribuidora e dos encargos setoriais estabelecidos em leis, os componentes financeiros assumiram peso significativo na composição do índice de reajuste ou revisão tarifária. Entendemos a natureza desse elemento que compõe o valor da tarifa, porém, esse alto impacto e sua variabilidade comprometem não só a expectativa de valores nos processos de mudança de tarifa, como nos faz questionar até que ponto essas compensações devem, de fato, ser imputadas ao consumidor, já que no discurso da agência em audiências públicas são inúmeras que decorrem de ajustes para corrigir previsões realizadas pela concessionária para o período de vigência da tarifa e compensá-las. Precisamos que haja um novo olhar da agência para esse elemento e também compreender melhor a estruturação dos valores dos componentes financeiros com o linguajar mais acessível. Sabemos que há regramento para sua definição, porém, precisamos acreditar que nenhum componente financeiro faça parte do risco do negócio, ou seja, decorrente de má gestão por parte da distribuidora, situação em que, nitidamente, os valores não devam compor a tarifa. Outro aspecto que requeremos trazer à discussão são os limites de atuação discricionária da diretoria colegiada. O que se transparece hoje é que há espaço para que a modicidade tarifária seja privilegiada, já que a regra estabelecida tem levado sistematicamente para números muito acima da inflação ou da capacidade de pagamento do consumidor postos caldense. É nessa linha que entendemos serem os componentes financeiros um dos principais pontos a serem avaliados na busca pela modicidade tarifária. entretanto, há que se ter disposição dos senhores diretores para tomar esse espaço da discricionariedade num ambiente em que o consumidor tem a voz e não apenas a concessionária. Acompanhamos o presente processo e sabemos da pouca flexibilidade que existe pelos números que nos foram apresentados em regime de confidencialidade. entretanto, aguardamos que a partir de sua definição possamos sensibilizar os senhores diretores para o uso do espaço discricionário para atuar pelo elo mais frágil dessa relação. Nós, consumidores postos caldense. Muito obrigada e um bom dia a todos. Procuradoria. Bem, queria mais uma vez parabenizar a sustentação oral e a razão é a seguinte, eu fico muito feliz ao ver o Conselho de Consumidores é que o consumidor se fazendo presente diante da agência reguladora e não apenas as empresas. Eu acredito que isso é essencial para que haja um equilíbrio no processo administrativo e isso é muito estudado no direito regulatório sob o ponto de vista da teoria dos grupos de pressão. Então, meus parabéns ao Conselho de Consumidores e ao consumidor de poços de caudas. Inclusive, me chamou a atenção aqui uma preocupação que a representante trouxe que é a compreensão a respeito dos elementos da tarifa. Quanto a esse ponto, a diretoria, eu já antecipo aqui que a diretoria e a procuradoria estão preocupadas quanto a isso. Nós estamos, inclusive, elaborando um curso a ser trazido para os juízes federais procuradores da República e podemos refletir por que não fazer um avanço mais à frente para incluir os Conselhos dos Consumidores, de modo que os Conselhos dos Consumidores possam contribuir de forma efetiva no debate. em relação ao que foi trazido a respeito da discricionariedade da ANEEL no processo de cálculo tarifário, eu teria que, infelizmente, divergir, porque eu não vejo essa discricionariedade. Na verdade, a ANEEL se encontra bastante regulada do ponto de vista legislativo e do ponto de vista político-legislativo pelo Congresso Nacional. Enfim, não há essa margem de discricionariedade da parte da ANEEL se alguma discricionariedade é técnica e devidamente fundamentada, porém, no âmbito extremamente limitado. Então, é um assunto extremamente técnico e, por isso, a Procuradoria, quanto ao mérito, não pode avançar em relação à correção do índice aqui proposto. Primeiramente, parabenizar a doutora Arlene, que é presidente do Conselho de Consumidores de Poços e uma reflexão que, parafraseando aqui o que o ministro de Minas e Energia colocou na semana passada no lançamento do aplicativo da ANEEL que abre e que é uma fenda com relação ao processo de transparência da nossa conta de energia e da conta de energia dos consumidores, a gente começa a observar que o consumidor, conforme o ministro colocou, não pode ser o sujeito, tem que ser o sujeito do processo de ampliação, tem que participar da construção, no sentido de não ficar a reboque de grandes corporações. Há uma outra reflexão que a gente também vem colocada nesse colegiado, senhores diretores, é o equilíbrio de forças no processo técnico por parte das grandes corporações e por parte dos conselhos de consumidores. A gente observa que a formatação dos conselhos de consumidores é muito diferente das entidades, das associações que representam as grandes corporações. A primeiro pela questão financeira. A gente tem uma questão financeira, parque os recursos para os conselhos de consumidores poderem exercer as suas atividades e representar aquele que sim é o elo mais fraco da corrente. E a gente observa que há uma preparação técnica muito forte por parte das grandes corporações e por outro lado a gente não tem os conselhos de consumidores com tal possibilidade de se preparar e não por falta de vontade porque são ativos naquilo que é possível para eles. Aproveito aqui para parabenizar a doutora Arlene pelo encontro nacional dos conselhos de consumidores que teve nessa última semana. O doutor Rodrigo Limpe esteve lá prestigiando o evento trouxe só elogios do encontro a gente observa que está avançando mas nós temos muito que avançar e aí sim entra o papel da Agência Nacional de Energia Elétrica de tentar apoiar de conduzir a transformação desses conselhos no sentido de criar aí uma escola para conselheiros para que possam verdadeiramente entender do processo tarifário mas não só do processo tarifário mas entender dos direitos dos consumidores entender do processo de distribuição de energia nesse país e poder contribuir efetivamente com todas as audiências públicas com os subsídios que são tratados a nível nacional que por fim todos são eles que pagam então essa semana a gente está com a audiência pública da CD aberta a gente teve duas medidas provisórias e eu aproveito aqui doutor André para externar o posicionamento que com relação a audiência pública que está aberta da CD para o orçamento de 2019 a gente teve as medidas provisórias 855 e 856 que impactarão no orçamento da CD então já gostaria de deixar comunicado que está com nossa relatoria que terá uma nota técnica complementar a audiência pública da SGT e da SRG tratando dessas duas medidas provisórias que impactarão no orçamento da CD para 2019 e aí que a gente volta ao tema a gente precisa ter uma participação mais efetiva dos conselhos distribuidores nessas audiências públicas porque a conta ela é paga pelos consumidores e aí que entra o papel da agência no sentido de melhor preparar esses conselhos para que eles possam atuar de forma mais efetiva mais preparados tecnicamente para poder combater o bom combate essa fundamentação o reajuste de tarefas anual da RTA da DEMED conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 21 0,8% sendo de 22,78 em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 20,09 em média para os consumidores conectados na baixa tensão o efeito médio de 21,08 decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B contribuindo para um efeito médio em 7,10 e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste levando a um aumento de 4,84% e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que contribuíram também para um aumento de 9,14% conforme apresentado no gráfico 1 após a gente tem a tabela 2 que apresenta os itens de custos que conduziram para esse efeito médio na sequência como se observa na tabela acima os custos da parcela A representam 67,33% dos custos da concessionária o incremento desses custos foi responsável por 6,43 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário sendo destacado a seguir os itens mais representativos o valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 1,89% destaca-se notadamente a cobertura para CDE a uso que contribuiu para um efeito médio de 2,93% em relação aos custos de transmissão contribuíram para um efeito médio de menos 3,13% esse efeito negativo é resultado da combinação de três fatores revisão periódica da rápida das concessionárias de transmissão licitadas redução de 55% da rápida dos contratos licitados no período de 99 a 2006 e que completaram 15 anos durante o ciclo 17,18 ou 18,19 e por último revisão provisória da rápida das concessionárias de transmissão que tiveram seus contratos de concessão prorrogados nos termos da lei 12.783 de 2013 já os custos de compra de energia representaram um aumento tarifário de 7,67% contribuíram de forma mais expressiva para esse efeito o incremento de energia derivada da fonte nova e alternativa por disponibilidade aliado ao aumento de custos unitários da energia de Itaipu levada pela alta do dólar no período como também a nova tarifa CCGF homologadas pela resolução 2.421 de 2018 aqui a gente traz um gráfico que trata do efeito por modalidade de aquisição de energia no que se refere aos custos da parcela B diretamente gerenciáveis pela distribuidora estes representam 32,67% dos custos da concessionária cujo impacto foi de 0,66% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores aqui senhores a gente observa senhores diretores que o impacto tarifário na distribuidora é 0,66% todo o restante está no incremento de energia em que a gente observa que a regulação ela conseguiu atingir o seu máximo com relação à distribuição para a atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada do IPCA entre novembro de 17 e outubro de 18 de 4,56% subtraído o fator X nesse caso de 0,20 no cálculo do fator X de 0,20 foram considerados componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da DMED de 1,18% e 0,17% respectivamente já o valor componente que deu o fator X aplicado na atualização das parcelas B foi de menos 1,15% em relação à participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora sem contributos os gráficos 3 e 4 apresentam a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos da compra de energia de transmissão e distribuição além do pagamento dos encargos setoriais a gente apresenta a participação dos itens da parcela A e B na receita anual sem tributos na sequência a gente vem com a composição já com os tributos e aqui a gente destaca o que eu sempre gosto de frisar e aí é uma doutora Arlene é um campo que o conselho de consumidores tem que atuar junto aos estados é a questão do ICMS a gente observa os governos fazendo da energia um mecanismo de arrecadação muito forte na sua base tendo em vista que energia a priori só vem a perder para o setor de combustível então a gente observa que os governos tributam muito a energia e aqui a gente vê um campo real de ganho e onde a gente consegue enxergar uma possível atuação do conselho de consumidores de forma que representam toda a sociedade e a gente vê os movimentos no país a não admitir mais ICMS na casa de 26% a gente tem Roraima na ponta do Brasil com aproximadamente 17% Amazonas com 17% no entanto a gente também tem aqui no Centro-Oeste algo em torno de 30% então é um campo que a gente tem que trabalhar e eu vejo como um espaço muito grande para o conselho de consumidores quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário destaca-se a CVA Energia com efeito de 19,75 dos quais 12,41 provém do risco hidrológico não coberto pelas bandeiras tarifárias e pelo financeiro de previsão de risco hidrológico concedido no processo anterior ademais destaca-se as bandeiras tarifárias contribuíram com apenas 0,15% da redução do reajuste da tarifa isso porque no período de setembro de 17 a agosto de 18 a DEMED recebeu somente R$ 200.356,25 da conta bandeiras para cobertura de custos de compra de energia por outro lado para esse mesmo período a concessionária repassou para a conta bandeiras o valor de R$ 6.916,922,54 a diferença entre o valor repassado e o recebido justifica-se pelo resultado no mercado de curto prazo observado para o mesmo período que em virtude do elevado nível de sobrecontratação da concessionária 34,49% do mercado regulatório a apuração do rateio da receita da conta bandeiras observou uma receita de R$ 5.870,000 que a depender do limite de sobrecontratação involuntária poderá ou não ficar com o consumidor a tabela 3 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros um ponto que merece destacar conforme a nota técnica 248 é a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos de 57,28% inferior à variação do GPM e do IPCA por mais que a gente observe que tem um aumento médio na casa de 20% como a agência sempre se mantém balizando pelo IGPM e pelo IPCA a gente observa que a DEMED vai ficar ainda com a tarifa com a evolução inferior aos índices inflacionários tendo aqui um destaque em 2015 que a gente teve a maior mas no decorrer da evolução de 2008 a 2018 a gente vem observando e aí com certeza a gente destaca a participação de toda a sociedade do Conselho de Consumidores a manter patamares de tarifas abaixo dos índices inflacionários por sua vez o valor mensal de recursos da cota de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização em relação às competências de novembro de 2018 a 2019 é de R$ 786.230,15 Passa o dispositivo diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.54969-2018-82 voto pela emissão da resolução homologatória conforme minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da DEMED DME distribuição SA a vigorar a partir de 22 de novembro de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,08% sendo 22,78% para os consumidores em alta tensão e 20,09% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e das tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da DEMED estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como as demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviços de sistemas e do encargo de energia de reserva homologar em R$ 786.230 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ADMED de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão bom só fazer uns breves comentários embora quando a gente pega o horizonte de 10 anos os efeitos reajustes sejam inferiores da inflação aprovar o índice de 21,08 traz desconforto não tenho dúvidas em que temos que o principal fator é o custo da aquisição de energia seja no custo da aquisição de energia diretamente ou nos efeitos financeiros em que temos a parceria do risco hidrológico que tem um aspecto relevante e além disso queria reforçando as palavras do nosso procurador geral e do diretor relator parabenizar a assentação oral da doutora Arlene presidente do conselho de consumidores a gente fica muito feliz de termos essas apresentações essa participação de forma técnica produtiva é muito bom para o processo eu que estou como diretor ouvidor da agência por esse ano estive no encontro nacional do conselho de consumidores como o diretor já colocou foi um evento muito produtivo tínhamos conselhos representantes de conselhos de todo o Brasil tivemos debates muito técnicos muito produtivos e essa participação tem que crescer mais ainda apesar de já termos resultados visíveis temos muito espaço para crescer e a ANEL atua nisso buscando capacitar sempre os encontros de conselhos de consumidores nós já fizemos inclusive procurador alguns treinamentos para encontros de consumidores teremos uma reunião em dezembro em que eu participarei é uma reunião anual com todos os conselhos de consumidores e vamos continuar buscando sempre fortalecer essa participação eu também queria parabenizar doutor Arlete parabéns realmente fiquei muito impressionado positivamente com os pontos trazidos e dizer que de fato estamos acompanhando já bastante tempo o trabalho que é feito especialmente pela SMA no sentido de empoderamento dos conselhos de capacitação acho que sugestões como essa que o doutor Luiz Eduardo citou também são bastante válidas e a gente tem que de fato empoderar o consumidor sobre todos os aspectos e conhecer a legislação por meio da representação dos seus conselhos é um ponto muito positivo então parabéns mais uma vez também cumprimento Arlene Arlene tem uma história à frente do DMEI de defesa dos interesses da tarifa já conduziu vários processos Arlene sua dedicação é louvável e digna de ser aqui reconhecido parabéns pelo trabalho que executa também me associo às palavras do diretor Efraim quando coloca da importância de ter a capacitação dos conselhos de consumidores para contribuir no processo tarifário e nesse sentido eu lembro que agora em junho passado esta agência constituiu uma comissão uma comissão de apoio ao processo regulatório sobre a perspectiva do consumidor e essa comissão ela tem uma participação de densidade ou seja tem atores que tem capital que podem contratar até bons consultores para fazer um contraponto pelo lado do consumidor está nessa comissão a CNA a CNC a CNI o Conselho de Consumidores o IPEA a OAB Senacom e também esta agência essa comissão apesar de ter sido criada em junho a gente ainda vê um trabalho muito incipiente mas é é uma comissão que tem todo o potencial de crescer e de ganhar expressividade nesse contraponto que o consumidor deve fazer nos processos tarifários sempre agregando valor à regulação e buscando a eficiência do processo operacional como um todo e o índice que nós estamos julgando nesse momento é um índice quando avaliado pontualmente ele está elevado está sendo estamos avaliando a proposição de um aumento tarifário elevado no patamar de médio de 21,08% agora como ressaltou o diretor Rodrigo Limpe pontualmente traz um desconforto mas quando a gente faz uma análise numa perspectiva de um horizonte maior de 10 anos a gente observa que esse índice ele se comporta inferior à variação do IGPM e a variação do IPCA que são dois indicadores empregados para medir a inflação então a gente vê a tarifa residencial aumentando em 10 anos 57,28% e o indicador do IGPM de 76% e do IPCA 78% então digamos assim está bem abaixo dos indicadores inflacionários entretanto esse índice não só dessa concessionária mas de todas que estão sendo julgadas esse ano ele está pontualmente muito pressionado pelo período hidrológico adverso que estamos vivendo nos últimos anos desde 2014 o nosso sistema interligado nacional ele experimenta um regime hidrológico adverso com geração de energia hidráulica sistematicamente abaixo da média histórica nas nossas principais bacias hidrográficas em especial em 2007 é um ano que se destacou o ano de 2007 se revelou como o mais severo desse período com geração anual ou seja de 76% em relação a nossa referência histórica a média histórica de geração isso faz com que o ano de 2017 seja o terceiro pior numa série de 86 anos então nossas usinas hidrelétricas estão com a geração muito baixa em 2018 a conjuntura hidrológica até então ela também tem se revelado muito desfavorável então começou o período chuvoso agora em outubro e a gente observa que desde o final de outubro início de novembro a gente vê um aceno de muita chuva então essa geração média ela tende a ser um pouco maior para o passado porque os últimos dias estão se mostrando favorável com muita chuva e essa escassez hidráulica de acordo com o que o nosso sistema é concebido impõe restrições severas na gestão de energia armazenada nos reservatórios e consequentemente a gente avança com o despacho de usinas térmicas e nosso parque térmico hoje contratado é um parque térmico caro as usinas tem CVU elevado então nós precisamos avançar no parque térmico um projeto moderno com usinas a gás e CVU baixo e só para você ter uma dimensão de custo Arlene o nosso risco hidrológico em 2017 que foi o pior da história se revelou tipo o terceiro pior no histórico de 86 anos isso representou um custo por consumidor de 18 bilhões de reais em 2018 a expectativa é que esse custo seja de 16 bi então você veja que não tem tanta diferença em relação ao ano de 2017 e isso faz com que então boas partes desses custos eles sejam incorporados na tarifa o que leva a indicadores elevados e quando a gente faz análise pontual de um ano para outro a gente está alcançando a casa dos 20% agora um ponto também que merece destaque especialmente no caso da DMEI é o seguinte é a questão do custo da energia além de toda essa conjuntura que coloquei que pressiona a tarifa para cima teve um outro fator que contribuiu sobre maneira primeiro é a cota de Itaipu a empresa está na região sudeste recebe cota de Itaipu e nós tivemos um aumento expressivo do dólar o segundo é os contratos de cotas de garantia física houve uma variação expressiva a cota que estava no mix da empresa a R$ 63,58 agora passa para R$ 101,95 isso pressiona a tarifa e por fim um outro fator a empresa nunca teve CCAR então a empresa participou do 20º leilão de energia nova que tem contrato com o início agora em janeiro de 2019 e isso também fez com que o preço médio no mix fosse elevado porque a contratação média do leilão a empresa contratou 14% do seu mercado nesse leilão a um valor médio de R$ 229 então unindo esses três fatores associados àquela conjuntura de escassez hidrológica isso pressiona bastante a tarifa de energia mas nós atuamos e tem diversas frentes pontualmente tem esse impacto mas temos uma esperança para o futuro que a gente consiga atuar para buscar a tão almejada modicidade tarifária e estamos adotando também diversas iniciativas na linha de empoderamento do consumidor como falou o diretor Sandoval semana passada essa agência lançou um aplicativo é até interessante que os consumidores da área de concessão da empresa possam possam fazer uso do aplicativo o aplicativo anel consumidor onde os consumidores da DME distribuição podem entender a composição da conta o valor da bandeira que está presente no país a parcela destinada a geração a transmissão a distribuição e a política pública então é mais um passo que a agência dá na linha da transparência que é um compromisso que esse colegiado tem e na linha do esclarecimento para o consumidor e atendendo também a expectativa do consumidor que está nessa era digital e que exige também que os órgãos públicos tenham uma interação moderna com esse consumidor e a ANEL agora o faz por meio dos dispositivos de comunicação móvel atendendo essa expectativa de um consumidor cada vez mais digitalizado então foi mais uma cena na linha do empoderamento do consumidor que aliado a essa comissão de apoio ao processo regulatório são ações que quando se comungam todas elas para fortalecer o consumidor e permitir que o consumidor contribua com o nosso processo tarifário em votação voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade homologar o índice de reajuste tarifário anual da D média DME distribuição a vigorar a partir de 22 de novembro de 2018 que conduz o efeito médio a ser precedido pelos consumidores de 21,08% sendo 22,78% para os consumidores em alta tensão e 20,09% para os consumidores de baixa tensão e os demais itens de acordo com o dispositivo de voto do diretor relator próximo item doutor André antes do próximo item eu poderia apenas fazer uma pequena observação queria registrar mais uma vez a minha felicidade de chegar na ANEL nesse momento em que a ANEL ela tenta ela está buscando nivelar o campo de jogo em inglês se utiliza muito essa expressão a level playing field de modo a que o consumidor ele tenha as mesmas condições de dialogar no processo regulatório que as empresas muito obrigado feito o registro próximo item item 2 da pauta processo 48.500.0049.72.2018.04 assunto homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição referentes a cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes diretor relator Sandoval Feitosa a cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes permissionária do serviço público de distribuição de energia elétrica atende cerca de 3 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica é de 22.352 megawatt hora representando uma receita anual de 11 milhões de reais as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica estão definidas no módulo 8 do PRORET procedimento de regulação tarifária em 9 de novembro de 2018 por meio da nota técnica 245 de 2018 a SGT consolidou o cálculo dos processos tarifários das permissionárias com data de aniversário contratual em 30 de novembro de 2018 é o relatório Procuradoria aqui sem necessidade de manifestação da Procuradoria assunto eminentemente técnico a resolução normativa 704 de 22 de março de 2016 aprovou o submódulo do PRORET que estabelecem duas opções às permissionárias opção 1 permanecer com o cálculo de suas tarifas baseado na metodologia em que os custos constantes da parcela B são corrigidos pelo IPCA e pelo fator X ou segunda opção assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão e pleitear os novos custos de parcela B limitado ao montante definido pela ANEL a permissionária optou por assinar termo aditivo ao contrato de permissão A tabela 1 apresenta o efeito médio a ser percebido pelos consumidores conforme demonstrado abaixo aqui nós temos uma proposta de reajuste tarifário onde teremos um efeito médio de 10% sendo de 10,78% para os consumidores conectados em alta tensão e 9,38% para os consumidores conectados em baixa tensão o efeito médio decorre da atualização dos itens de custos da parcela A da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual cálculo tarifário e C da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário a tabela 2 decompõe os itens de custo que contribuíram para o efeito médio vale destacar no custo da parcela A a variação de 29,63% no encargo referente à conta de desenvolvimento energético essa variação decorre dos novos custos unitários da CDE para 2018 vigentes a partir da resolução homologatória 2446 de 2018 a tabela 3 detalha o novo valor de desconto na tarifa de energia ou seja o desconto anterior era de 27,53% para o nível A4 e o desconto agora será de 22,06% para o cálculo da parcela B foi utilizada a metodologia estabelecida no submódulo 8,4 do PRORET obtendo-se o valor conforme detalhado na tabela 4 a seguir os gráficos 1 e 2 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora sem e com tributos respectivamente explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento apenas fazer uma conexão com o voto deliberado anteriormente pelo diretor Efraim quando foi apresentado um ICMS de 28% nesse caso aqui nós temos um ICMS de 14% exatamente a metade do valor do imposto cobrado aqui no caso do estado de São Paulo composição da receita com tributos e aí nós temos aqui de fato que os encargos o peso majoritário é da conta de desenvolvimento energético conforme já apresentado ao longo do voto custo de energia respondendo basicamente por quase a metade da composição da receita e um custo de distribuição em torno de 33% conforme apresentado na tabela 2 aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário destacam-se o repasse do PIS com FINS 2. neutralidade dos encargos 3. compensação DIC-FIC 4. subvenção CDE 5. retenção de adicionais de bandeiras tarifárias e 6. ressarcimento PID Pesquisa e Desenvolvimento a título de informação apresenta-se no gráfico abaixo a comparação entre a tarifa B1 residencial da permissionária e sua distribuidora no caso a EDP São Paulo então percebe-se aqui que a tarifa ela está da ordem de 607 reais um pouco acima da tarifa da supridora e também diferente do do caso deliberado anteriormente em valores históricos desculpe valores históricos superiores aos índices do IGPM e do IPCA quanto a subvenção da CDE para descontos tarifários a tabela 7 apresenta os valores mensais de subsídio aos descontos tarifários constantes a ser repassado pela CCEE às distribuidoras em tela no período de competência de novembro de 18 a outubro de 19 até o décimo dia do mês subsequente a CCE é responsável pelo repasse da subvisão CDE relativos à compensação de baixa densidade de carga das permissionárias a ser repassado no período de 30 de novembro de 18 a 29 de novembro de 19 a subvenção destinada a CERMIC é de 211.897 reais e 95 centavos correspondendo a cotas mensais de 17 mil 658 reais e 16 centavos passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48.500 000 49 72 de 2018 voto pela emissão da resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de aprovar o efeito médio constante da tabela 7 que representam os resultados dos cálculos tarifários das permissionárias com data de aniversário em 30 de setembro de 18 fixar as tarifas de suprimento da supridora EDP São Paulo para a cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes com data de aniversário em 30 de novembro de 18 fixar os valores das cotas anuais da CDE e do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica Proinfa homologar os valores mensais de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a permissionária com data de aniversário em 30 de novembro de 18 de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e homologar os valores mensais de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a permissionária com data de aniversário em 30 de novembro de 18 de modo a custear a baixa densidade de carga da permissionária é o voto em discussão aqui como bem ressaltou o Sandoval a gente faz um comparativo em relação ao processo anterior que é o departamento municipal de energia de poços de caldas em Minas Gerais Minas aplica um dos maiores ICMS na conta de energia o estado de Minas Gerais dentre os 27 da federação e aqui contrasta com o que deliberamos agora que justamente no caminho contrário tem um ICMS um pouco menor um pouco não bastante menor metade bom em votação acompanha o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade e decidiu por unanimidade aprovar o efeito médio constante do decidiu homologar o efeito médio dessa se volta que era bom colocar o texto na tabela então a gente está aprovando o efeito médio o efeito médio da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes o o CERM MC um aumento médio de 10% sendo 10,78 na alta tensão 9,38 na baixa tensão tarifa essa que começa a valer a partir de 30 de novembro de 2018 e os demais itens conforme o dispositivo de voto do diretor relator eu vou fazer a adequação do texto senhor diretor geral obrigado próximo item item 3 da pauta processo 48.500 00 16 34 2018 traço 11 assunto requerimentos administrativos referentes à forma de pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica PROINFA diretor relator Rodrigo Limpe por meio da nota técnica número 114 de 2018 a SRG e SRM apresentaram análise sobre os requerimentos administrativos referentes à forma de pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas participantes do PROINFA na nota técnica a SRG abordou os seguintes pedidos da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa a BRAGEL a disponibilização dos dados e dos resultados do processo de contabilização pela CCE aos participantes do PROINFA a concessão de tempo hábil para que as empresas possam reproduzir e validar os resultados da contabilização de energia apurados pela Eletrobras cumprimento das regras de comercialização vigentes em 2015 relativas às exposições financeiras de contratos e do mecanismo de realocação de energia o MRE e a repactuação do risco hidrológico e a repercussão dos ajustes financeiros sobre o faturamento do PROINFA no ano seguinte ao longo de seus 12 meses observando o disposto na cláusula 14 parágrafo 14 do contrato PROINFA A SRG também analisou consulta elaborada pela Eletrobras a respeito de como deve ser efetuada a eventual cobrança dos ajustes pendentes dos anos 2015, 2016 e 2017 aos empreendedores do PROINFA Na sessão de sorteio público número 40 de 2018 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria Por meio do memorando 130 de 2018 a SRG complementou a análise objeto da nota técnica em razão de fato novo no âmbito judicial a sentença pela revogação das tutelas de urgência outrora deferidas em favor da Eletrobras com respeito ao GSF bem como pela improcedência dos pedidos iniciais da Eletrobras em 14 de novembro participei de reunião sobre o tema com representantes da Abragel e por meio da carta 51 2018 de 16 de novembro a Abragel ratificou os principais pontos apresentados na reunião e apresentou síntese de suas manifestações é o relatório Procuradoria A Procuradoria foi consultada pela SRG e a Procuradoria se manifestou por meio de uma cota número 184 2018 em que interpretando uma decisão judicial a Procuradoria concluiu que a decisão proferida nesse processo judicial não se aplicaria às usinas do Proinfemre daqueles agentes que repactuaram o risco hidrológico trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vista da definição da forma de pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas participantes do Proinfemre e para exame do recálculo dos ajustes financeiros do Proinfemre efetuado pela CCE para os anos 2013, 2014 e 2015 por meio da carta 51 2018 a Abragel sintetizou da seguinte forma suas solicitações da agência a disponibilização aos agentes associados da Abragel em tempo hábil para análise durante a audiência pública os recálculos dos resultados do Proinfemre realizados pela CCE para os anos de 2013, 2014 e 2015 individualizado por usina e para cada ano considerado uma vez que são fundamentais para a contribuição desses agentes na audiência pública incluísse um comando quando a abertura da audiência pública para que a Eletrobras aguarde a divulgação do resultado da mesma antes da aplicação de quaisquer ajustes financeiros às PCH Proinfemre referente aos anos 2015, 2016 e 2017 em terceira Junta Eletrobras para que os acrônimos individuais solicitados em relação aos acrônimos das pesquisas dinâmicas utilizando o novo SCL e eventos de contabilização que devem constar dos arquivos a serem obtidos via download do Clic CCE das associadas da Abragel quais sejam PCH Salto das Flores e PCH Cachoeira da Lixa sejam imediatamente encaminhados para Abragel no âmbito da audiência pública bem como na decisão dela decorrente seja integralmente respeitada a sistemática de ajustes financeiros prevista no contrato Proinfa para que ocorra em 2 décimos no ano seguinte observada a cláusula piso de faturamento mensal 70% para as usinas com o contrato de financiamento vigente de início convém elucidar a forma de faturamento estabelecida nos contratos do Proinfa estes são firmados entes proprietários dos ativos de geração e Eletrobras que se configura como o agente representante das usinas no âmbito da contabilização e liquidação de energia da CCE sobre o perfil ACEP agente comercializador de energia do Proinfa conforme tais instrumentos contratuais a cada contabilização mensal de energia efetuada pela CCE a Eletrobras assume os valores positivos ou negativos da liquidação de energia associada às usinas para no ano civil seguinte proceder ao ajuste financeiro dos valores a serem faturados pelo empreendedor do Proinfa para assumir provisoriamente os valores contabilizados mensalmente na CCE a Eletrobras utiliza os recursos da conta Proinfa formados entre outros por cotas de custeio do programa e por valores de liquidação da energia na própria CCE dentre as diversas ações judiciais a respeito do GSF a liminar em favor da Eletrobras impunha não se proceder a ajuste da MRE em relação aos empreendimentos da autora caso haja geração total do mecanismo de relocação de energia em montante inferior a garantia física desse mesmo conjunto a relação entre a estação judicial e a repactuação do risco hidrológico das usinas do Proinfa consta da análise contida na nota técnica 114-2018 SRG-SRM-ANEL consta do documento que em virtude da decisão judicial mantida pela Eletrobras os débitos à conta Proinfa das usinas do Proinfa que repactuaram o risco hidrológico se acumularam de março de 2015 até dezembro de 2017 muito embora a Eletrobras tenha recebido nesse período a compensação do risco hidrológico referente a essas usinas em 28 de setembro de 2018 proferiu-se sentença que revogou as tutelas de urgência outrora deferidas bem como julgou improcedentes os pedidos iniciais da Eletrobras diante deste fato novo a CCE na reunião do Conselho de Administração decidiu por unanimidade reverter as medidas operacionais adotadas pela superintendência conforme a deliberação do card da CCE com efeitos a partir de setembro de 2018 e adotar as demais providências necessárias à operacionalização do comando judicial não obstante vigorar a obrigação da Eletrobras para pagamento de seus próprios débitos na CCE ainda resta decidir sobre a forma de pagamento dos débitos a conta Proinfa pelas usinas do Proinfa que repactuaram o risco hidrológico um dos pedidos da Bragel se refere a esse ponto a associação requereu que o débito seja cobrado pela Eletrobras em benefício da conta Proinfa com base na sistemática legal regulamentar e contratual relativa aos ajustes financeiros que estabelece o parcelamento em 2 décimos no ano seguinte à decisão da ANEL neste caso em 2019 ademais requereu que durante todo o período de vigência do contrato de financiamento o eventual pagamento pelas usinas considere piso mínimo de faturamento mensal correspondente a 70% da energia contratada o que também faz parte da sistemática contratual do Proinfa na sua operacionalização ordinária a SRG avaliou que embora a sistemática vigente não preveja explicitamente o cumprimento que foi solicitado pela Bragel em caso de entraves judiciais a operacionalização da regra de acerto ordinária a ANEL poderia decidir no caso concreto com fundamento no disposto no parágrafo terceiro do artigo 16 do decreto 5.025 que remete à agência a regulação e fiscalização da conta Proinfa a eventual decisão ao encontro do pedido da Bragel favorece a busca por soluções para destravar as operações paralisadas pela judicialização relativas ao GSF portanto por guardar analogia com a operacionalização dos ajustes ordinários dos contratos e beneficiar a realização dos passivos associados a decisões judiciais a solução proposta mostra-se razoável do ponto de vista regulatório diante disso propõe-se a missão de despacho a ser objeto de audiência pública estabelecendo que a Eletrobras com o uso da conta Proinfa e os agentes signatários dos contratos efetuem os acertos dos ajustes financeiros referentes ao período de março de 2015 a dezembro de 2017 de forma análoga aos ajustes financeiros definidos nos contratos Proinfa durante a instrução processual a CCE também informou ter identificado que o cálculo dos ajustes financeiros efetuados antes de janeiro de 2016 fazia com que toda a exposição financeira assumida pelo agente Eletrobras no perfil a CEP fosse rateada entre as usinas com contratos Proinfa durante esse período o agente Eletrobras recebia tratamento conforme as regras de comercialização no tratamento das exposições todavia cada usina do Proinfa individualmente recebia tratamento conferido por planilhas exógenas ao processo de contabilização esse processo originou divergências entre o resultado global do agente Eletrobras no perfil a CEP quanto as exposições financeiras de contratos e do MRE e o resultado individual dos empreendedores do Proinfa por esse motivo a conta Proinfa foi afetada em aproximadamente 20 milhões de reais nos anos de 2013 e 2015 em desfavor das usinas do Proinfa de acordo com a simulação efetuada pela CCE por solicitação da superintendência de regulação da geração desse modo é necessário que esse valor seja revertido aos empreendedores do Proinfa propõe assim a emissão de despacho a ser colocada à agência pública como já citado contendo decisão no sentido de que a CCE disponibiliza a Eletrobras memorial e resultados do recálculo dos ajustes financeiros individualizados das usinas do Proinfa efetuada externamente as regras de comercialização para os anos 2013-14-15 e que a Eletrobras com o uso da conta Proinfa e os agentes signatários dos contratos efetuem os acertos financeiros das diferenças verificadas adicionalmente propõe neste mesmo despacho determinar que a Eletrobras considere os montantes financeiros necessários para os ajustes na elaboração do plano anual do Proinfa o PAP 2019 neste sentido a Eletrobras deverá informar no decorrer da audiência pública proposta os valores a serem incluídos no PAP 2019 que venham atender essa determinação diante do proposto resta esclarecida a consulta elaborada pela Eletrobras quanto a forma de eventual cobrança dos ajustes pendentes 2015-16 e 2017 aos empreendedores do Proinfa em atenção ao primeiro item colocado pela Bragel destaco que será disponibilizado pela ANEL para consulta na etapa de audiência pública planilha encaminhada pela CCE contendo os cálculos e resultados preliminares da contabilização de cada usina do Proinfa para os anos 2013-14-15 e assim os associados da Bragea aos agentes que possuem usina poderão fazer as simulações e cálculos necessários quanto ao segundo item destaque os comandos Eletrobras decorrem da publicação do referido despacho cuja publicação ocorrerá após o período da audiência por fim quanto ao terceiro item entendo que eventuais ações neste sentido devem ocorrer fora do ambiente desta audiência pública portanto passando ao dispositivo em face do disposto considerando o que consta do processo 48500-0016-34-2018 voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 21 de novembro a 10 de dezembro de 2018 20 dias nesse caso justificando o prazo inferior a 30 dias pela necessidade de termos os valores concluídos a tempo de aprovarmos o PAP 2019 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição da forma de pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas do Proinfa e exame do recálculo dos ajustes financeiros do Proinfa efetuado pela CCE para os anos de 2013 e 2014 e 2015 é o voto em discussão vamos promover essa audiência pública para discutir essa questão do como é que é feito o pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico da usina do Proinfa da relação da Eletrobras que administra a conta com as diversas usinas os diversos geradores do Proinfa então em votação acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 21 de novembro a 10 de dezembro de 2018 tive uma audiência de 20 dias com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para definição da forma de pagamento dos efeitos da repactuação do risco hidrológico das usinas da Proinfa e exame do recálculo dos ajustes financeiros do Proinfa PCHMRE efetuados pela CCE para os anos de 2013, 2014 e 2015 próximo item item 4 da pauta processo 48.500-0061-18-2009-83 e outros assunto prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao resultado da segunda fase da audiência pública número 77-2011 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 63-2004 que trata da imposição de penalidades aos concessionários permissionários autorizados e demais agentes de instalações e serviços de energia elétrica bem como as entidades responsáveis pela operação do sistema pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais diretor relator com voto vista André Pepitone da Nóbrega senhores diretores aqui trata-se do processo da atualização e modernização da resolução 63 quando pedi vista dos autos o fiz porque naquele momento o diretor Efraim estava na iminência de ocupar cadeira nesse colegiado assento nesse colegiado e é importante que essa resolução eu chamo ela da constituição da ANEL é uma das resoluções normativas nossa das mais importantes para a aplicação e é desejável que reflita o entendimento dos diretores que ocupam esse colegiado então nesse momento eu me deparo numa situação similar àquela de quando pedi vista dos autos acaba de ser lido no Senado Federal na Comissão de Infraestrutura o relatório apresentando o currículo da senhora Elisa que está indicada pelo presidente da república para ocupar assento nesse colegiado então assim como naquele momento era o diretor Efraim agora é a Elisa que está tendo seu pleito avaliado no Senado Federal e é desejável que o novo integrante desse colegiado possa debater e ter conforto nos termos da resolução 63 que vai ser aplicado pelos membros desse colegiado pelos próximos quatro anos então nesse sentido eu solicito aos senhores diretores uma extensão de mais oito sessões para que a gente possa avaliar a resolução 63 fazendo o debate interno e contemplando a percepção de todos os diretores que terão assento nesse colegiado primeiro agradecer ao doutor André Pepitone que justamente na época da nossa apreciação tanto pelo congresso ainda também pelo planalto que o assunto da meia 3 veio à pauta e eu liguei para o entrão diretor geral hoje e pedi que esse processo fosse que ele pedisse vista do processo e nem vista que quando a gente trata de meia 3 que regulamentará as ações da agência para os próximos anos é salutar que naquele momento a gente estava com alteração de quase toda a casa e hoje o argumento volta com o mesmo teor eu creio que aí nos próximos dias nós já teremos aí o nome que completará o colegiado e eu acho salutar que esse próximo nome também participe do processo de uma resolução tão importante que vai balizar aí as diretrizes da casa e considerando que esse novo colegiado tem 4 anos aí pela frente eu acho salutar e estou 100% de acordo de fato entendo ser de bom tom que o novo integrante que agregará assento a esse colegiado tem oportunidade de debater se interar e trazer sua percepção no regulamento que vai aplicar e balizar a relação com os agentes do setor elétrico pelos próprios próximos anos então coloco também concordo com o encaminhamento proposto e concordo com a extensão de prazo então havendo a concordância diretor Efraim e diretor Rodrigo está estendido o prazo para a deliberação da meia 3 por mais 8 sessões para que possamos fazer o debate com aqueles que de fato vão ocupar o assento psicologiado pelos próximos quatro anos próximo item item 7 da pauta processo 48.500.00 44.95 2009 traço 88 assunto requerimento administrativo interposto pela transmissora de energia sul-brasil tesb com vista a entrada em operação comercial integral da linha de transmissão restinga via mão 3 com 230 kv e da subestação restinga enquanto é analisado pela anel o mérito do pedido de afastamento do objeto do leilão número 8 2010 e a cláusula segunda objeto do contrato de concessão número 1 2011 quanto a constituição do traçado das linhas de transmissão restinga via mão 3 e restinga Porto Alegre 13 com 230 kv diretor relator Efraim Pereira da Cruz processo 48 500 44 95 barra 2019 2009 traço 88 a concessionária transmissora de energia sul brasil sa tesb é signatária do contrato de concessão 001 2011 anel oriundo do lote a do leilão 008 2010 anel que tem por objeto a construção operação e manutenção de linhas e subestações para o atendimento energético da região metropolitana de Porto Alegre conforme especificado na cláusula segunda do objeto a entrada comercial estava prevista para ocorrer em 1 de nove de 2013 somando portanto atraso superior a 5 anos em 1 de junho de 2017 o operador nacional do sistema encaminhou a SCT anel a carta ONS 376 informando acerca da construção de trechos da linha de transmissão em circuito duplo em clara desobediência ao contrato de concessão na mesma carta ONS destaca que informaremos ao agente o que o mesmo não atende os requisitos do edital neste item e solicitaremos que o agente procure esta agência para as devidas tratativas diante da situação apresentada a SCT encaminhou o ofício 482 de 2017 para a TESB solicitando que fossem apresentadas as documentações que comprovassem a inviabilidade ambiental da construção do circuito simples exigido em edital e contrato por sua vez em 23 de outubro de 2017 a TESB respondeu por meio da carta 221 encaminhando em anexo o ofício 108 2017 da Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre No citado do documento a Secretaria afirmou que a alternativa de traçada em circuito duplo aprovado e em implementação é a mais adequada do ponto de vista ambiental e urbanístico em detrimento da alternativa que previa a passagem pelo interior do Parque St. Hillary e que acarretaria em severos prejuízos ambientais com esta afirmação em 22 de dezembro de 2017 a SCT encaminhou o ofício 929 de 17 a TESB solicitando a demonstração do atendimento ao edital e o pleno atendimento de carga dentro das condições contratadas informação acerca de quais foram as medidas eventualmente aplicadas para o aumento de confiabilidade ou disponibilidade do trecho em circuito duplo compartilhado entre as linhas de transmissão de 230 via mão 3 Restinga e via mão 3 Restinga e Restinga Porto Alegre 13 Em resposta datada de 16 de janeiro de 2018 conforme carta 21 de 2018 a TESB afirmou pelo pleno atendimento da carga para o verão de 2018 para a condição de contingenciamento na S.Restinga e indicou terem sido adotadas medidas de aumento de confiabilidade do trecho em circuito duplo tais como reforço nas estruturas para o período de retorno de vento por 250 anos e instalação de defensas de concreto na ocasião entretanto a transmissora não se posicionou quanto a conformidade das obras executadas com o previsto no edital e no contrato já em 23 de março de 2018 conforme carta 50 de 18 a TESB solicitou a aprovação da proposta de alteração do projeto básico do traçado das linhas de transmissão em epígrafe em função das interferências socioambientais e outros obstáculos no seu encaminhamento como o cemitério Jardim da Paz uma pedreira e um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 15 de maio de 2018 a TESB protocola a carta 75 de 18 onde apresenta as contrapartidas a serem implementadas como forma de mitigar os efeitos do não atendimento na totalidade do leilão 008-2002-2010 da ANEL e do contrato de concessão 001-2011 da ANEL tornando inquestionável ter construído o traçado de 4,28 km das linhas de transmissão em 230 L.T. Restinga via mão 3 e L.T. Restinga Porto Alegre 13 em circuito duplo na mesma data o operador encaminhou a carta 20 de 18 onde relatou entender que a proposta apresentada pela TESB configura-se como alternativa técnica viável para o atendimento às cargas da S.R. Restinga sendo necessária sua implantação com a maior brevidade possível tão logo seja aprovada por esta agência em função da relevância do empreendimento para a região metropolitana de Porto Alegre em 17 de maio de 18 foi realizada na ANEL uma reunião entre a diretoria e a TESB especificadamente sobre o andamento das obras do contrato de concessão 001 tendo comparecido a SCT e a superintendência de fiscalização econômica e financeira na ocasião a S.F.E. fez uma apresentação sobre os empreendimentos conforme destaco abaixo demonstrando a existência de diversos atrasos que colocaram o contrato em situação crítica não obstante em 20 de junho de 18 em reunião com a SCT a TESB pleiteou que fosse analisado com urgência seu pedido de entrada em operação das linhas de transmissão em 230 LT Restinga Barra Via Mão 3 e LT Restinga Porto Alegre 13 em circuito duplo afastando-se ainda que provisoriamente a cláusula segunda objeto do contrato de concessão 001 2011 anel uma vez que a LT é de extrema relevância para o abastecimento energético da região metropolitana de Porto Alegre contudo na referida reunião a SCT pontuou que devido a complexidade inerente a instrução e análise de um pleito desta natureza em face da declarada urgência de suprimento da região recomendou a TESB apresentar pedido de energização em caráter excepcional da energização da linha fora do âmbito do contrato de concessão 0011 de 2011 até que fosse concluída a instrução e análise do mérito do pleito principal com o resultado da reunião mencionada em 29 de junho de 2018 a TESB protocolou carta TESB 108 que culminou na presente análise pleitando a entrada em operação comercial integral da linha de transmissão em 230 KV Restinga via mão 3 e da subestação Restinga enquanto é analisado pela ANEL o mérito do pedido de afastamento do objeto do leilão 008 2010 ANEL e do contrato de concessão 001 2011 em 16 de agosto de 2018 por sua vez a SCT ANEL emitiu o ofício 480 18 para o ANS solicitando um posicionamento técnico acerca de eventuais riscos de suprimento à região metropolitana de Porto Alegre caso não ocorra a entrada em operação da LT e da S.R. Restinga em curto prazo em resposta de 6 de setembro de 2018 o operador encaminha carta 483 de 18 ratificando a necessidade de implementação da subestação 230 69 KV Restinga e da linha de transmissão 230 KV Restinga via mão 3 eliminando a possibilidade de sobrecarga em condição normal de operação e o consequente risco de não atendimento à região metropolitana de Porto Alegre por sua vez considerando todos os aspectos envolvidos em 4 de outubro de 2018 a S.CT emitiu nota técnica 666 de 4 de outubro de 2018 na qual recomendou em razão do risco de abastecimento de Porto Alegre que a diretoria da ANEL autoriza em caráter excepcional e precário a energização da LT 230 Restinga via mão 3 e subestação Restinga com redução da receita anual permitida no valor de R$ 3.416.748,83 determine a S.F.A. anel instauração de relatório de falhas e transgressões da concessão de maneira que se ao final das medidas a serem tomadas a partir do plano de ação estabelecida no RFT a TESB não mude sua postura seja recomendada a caducidade da referida da concessão ao poder concedente determine a S.F.A. anel apuração da conduta da TESB ao construir parte do trecho da LT 230 KV Restinga em circuito duplo com a LT 230 Restinga via mão 3 ou seja em desacordo com o objeto do contrato de concessão 001 sem anuência da ANEL finalmente em 22 de outubro de 18 foi sorteado o relator do processo procuradoria tem a procuradoria que nesse caso específico se manifestou por meio de um longo parecer e pelo que observei já está tratado aqui no voto do relator eu vou me abster de pronunciar e o relator no seu voto já vai contemplar trata-se de pedido para entrada em operação comercial integral em caráter excepcional da linha de transmissão 230 LT Restinga via mão 3 e S.Restinga apresentado pela transmissora Energia Sul Brasil TESB em sua razão em razão de sua relevância para atendimento da região metropolitana de Porto Alegre que conforme destacado pelo ONS nas cartas 248318 encontra-se com risco de sobrecarga em condição normal de operação e consequentemente coloca a região de Porto Alegre em risco de desabastecimento as obras do contrato de concessão 001-2011 tem por fim aliviar a situação de suprimento da região metropolitana de Porto Alegre estavam previstas para entrada em operação comercial em setembro de 2013 conforme apontado pela superintendência de concessão de transmissão e distribuição entretanto atualmente o contrato está com atraso superior a 5 anos conforme nota técnica 666 de 18 os indícios dos autos inclusive demonstrado em reunião com a presença da TESB SCT e SFE apontam para a existência de dificuldades financeiras agravada pela alteração da composição societária sem o aval da ANEL o que possivelmente teria afetado de modo grave o cronograma das obras cumpre e destacar com base no artigo 6 da lei das concessões que o concessionário deve se pautar a garantir um serviço adequado e eficaz cumprindo ao signatário do contrato atuar com regularidade continuidade eficiência segurança atualidade e generalidade tendo em vista sempre a necessidade da melhoria e expansão do serviço assim sendo um concessionário que não se norteia por tais princípios coloque em risco a prestação do serviço e conforme decisão do poder concedente sujeita-se à extinção da concessão o que se observa dos autos é que além do descumprimento contratual que já comina em atraso superior a 5 anos a concessionária não tem se encarregado de cumprir os normativos e legislação setorial vigente tomando decisões relevantes estratégicas para a concessão sem previamente solicitar o aval da agência ou simplesmente comunicar expondo a risco a concessão evidentemente portanto conforme já defendido em situações similares não pode a agência quedar-se inerte diante de flagrantes descumprimentos dos dispositivos legais e contratuais desta forma é forçoso reconhecer ser inexcusável determinar que a SFE promovam a verificação do contrato emitindo o relatório de falhas técnicas da concessão não obstante adentrando propriamente ao pedido da TESB busca-se autorização da ANEL para a energização provisória de uma parcela do contrato especificadamente da LT 230 KV restinga via mão 3 de 19 km bem como a entrada em operação da SFE restinga 230 KV ocorre que esta parcela foi executada de mostro diverso do escopo contratado cerca de 4,28 km desse trecho de linha estão em estrutura de circuito duplo quando deveria ser em sua totalidade estrutura de circuito simples além do descumprimento contratual agravante no presente caso conforme a concessionária afirmou em carta TESB 21 de 18 é que a distribuidora CED relata os sérios problemas no seu sistema de suprimento à região sul de Porto Alegre em especial a linha de transmissão 69 KV Porto Alegre 6 Rincão onde são constatadas sobrecargas em períodos do dia superiores aos limites da rede cuja solução para eliminá-las passa pela entrada em operação da SRE restinga 230 69 KV diante da situação crítica acima narrada do presente caso exige uma análise de ponderação acerca de qual a melhor solução para a questão dada a grave situação do contrato versus necessidade de energização de parte do empreendimento em vista da situação de suprimento da região de Porto Alegre cujo atendimento define-se como prioritário de total interesse público em verdade deve ser verificado qual o melhor interesse público envolvido o caso em tela é preocupante na medida em que o empreendimento teve modificações no projeto sem anuência e sem que o projeto básico fosse aprovado pela ANEL logo a priori não há como se obter sequer o termo de liberação para testes quanto mais entrar em operação comercial do outro lado são trazidas informações da distribuidora local e do ONS no sentido de que a entrada em operação da LT é necessária eis que há latente risco de sobrecarga a linha de transmissão 230 restinga via mão 3 da SR é indissociável da presente concessão via de regra a teor da cláusula segunda todas as obras do contrato de concessão em análise constituem um objeto de tal modo que a não construção da linha de acordo com os ditames e de taliços impõe a constatação de descumprimento contratual colocando toda a concessão assinada em risco descumprida qualquer disposição contratual por sua vez mormente quando do objeto o concessionário se sujeita a possibilidade de rescisão e de decretação de caducidade sendo então aplicáveis as sanções legais assim como essa agência já se entomada recentemente em alguns processos o quadro relatado pela SCT nos autos enquadra a presente situação nas hipóteses de rescisão unilateral do contrato em maior medida a própria da caducidade da concessão nesse sentido a lei 8666 de 93 que trata dos contratos no âmbito da administração já dispõe do caso para acentuar a complexidade da questão note-se que o edital e o contrato foram desobedecidos do ponto de vista da licitação compete ao licitante observar os mandamentos de instrução convocatório cumprindo seguir a risca as características e riscos técnicos e requisitos técnicos nesse ponto observa-se que a procuradoria da ANEL em parecer de situação similar ao caso em tela acerca da possibilidade de se admitir a alteração supervivente do escopo do contratado já observou pela impossibilidade acentuando que configurar-se uma ofensa aos preceitos mais básicos da 866 ora tanto os licitantes como a própria administração ficam vinculados ao edital e aqui cabe ensejar senhores diretores que é uma das premissas que a gente vem defendendo na nossa linha de atuação é a manutenção dos contratos da agência e que muitas das vezes rebate a infiscalização dos próprios tribunais de contas isso faz com que a agência venha a defender veementemente a segurança de todos os seus contratos em caso anterior portanto que tratou de pedido prévio formulado por transmissora para obter autorização para alteração superviniente de trechos de uma linha de transmissão a procuradoria entendeu pela impossibilidade de acatamento do pleito destacando que o edital é lei entre as partes de tal forma que as previsões contratuais não podem ser afastadas por meros juízos de conveniência inobstante a análise jurídica citada independentemente da decisão de permitir a operação provisória da linha de transmissão a ANEL possui competências e obrigações legalmente estatuidas de tal forma que diante de inquestionável atraso e de assumida execução de obra fora dos padrões estabelecidos no edital e no contrato deve exigir que sejam adotados os procedimentos legais de modo que os fatos sejam devidamente esclarecidos e de fato existindo uma situação inexcusável do ponto de vista legal devem ser com razoabilidade e proporcionalidade aplicadas as sanções previstas e aqui ressalto respeitando o contraditório no caso em tela de tal modo há de um lado o mandamento de fazer cumprir o contrato de concessão conforme previsto em edital e do outro lado a necessidade pública que é de obter a prestação de serviço público essencial com regularidade logo em que pese o descumprimento contratual por parte da transmissora não poderia a população do Rio Grande do Sul amargurar a espera de outra solução tendo a agência portanto a oportunidade de atuar de modo a evitar o desabestecimento energético de Porto Alegre deve garantir que a necessidade mais alimentar seja atendida destaque-se novamente que em resposta ao ofício 480 da ANEL o operador nacional do sistema através da carta 483 afirmou que há necessidade preemente da implementação da linha de 230 restinga via mão 3 e da subestação 23069 KV restinga pelo que afirmou pela necessidade preemente de ser autorizada a operação da LT ainda que em desconforme com o previsto no contrato torna-se com este relato do operador para além das informações já trazidas aos autos pela própria TESB e pela distribuidora inquestionável a necessidade que seja autorizada a operação da linha adotando em seguida a ANEL especialmente através da SFE as medidas processuais para aplicar as penalidades devidas caso após contraditória ampla defesa confirme-se pela inexistência de razões juridicamente adequadas que excuse das sanções portanto passando mais de 5 anos da data prevista para a entrada em operação comercial dos empreendimentos do contrato de concessão 001 considerando a situação prioritária e emergencial quanto ao atendimento do pleno do suprimento da região de Porto Alegre tem-se por necessário autorizar excepcionalmente a entrada em operação de modo excepcional afastando os artigos 5º 6º 8º e 9º da resolução normativa 454 de 2011 da remuneração provisória o contrato de concessão 001 2011 na 6ª subcláusula da cláusula 6º estabelece a remuneração parcial da RAP de acordo com a disponibilidade e a capacidade plena das funções de transmissão dentro do período de operação excepcional e visando o suprimento da região metropolitana de Porto Alegre a operação da referida linha e subestação devem perceber a remuneração trazida compatível com a sua parcela de conclusão no contrato conforme cálculo demonstrado a seguir neste ponto a SCT informa nos autos que para o cálculo da RAP parcial provisória foi considerado o escopo que representa o efetivo realizado das instalações implementadas pela TESB conforme informações da fiscalização da ANEL e da própria petição da TESB a figura 1 abaixo apresenta um diagrama unifilar parcial contemplando parte das instalações do escopo total do contrato de concessão porém destacando as instalações efetivamente a serem consideradas para cálculo de acordo com a apresentação esquemática e com base nas informações do edital e contrato bem como da fiscalização da ANEL as tarefas abaixo contemplam o escopo efetivamente implementado a ser considerado para cálculo aí vem as tabelas de cálculo as premissas para o presente caso foi considerado pela SCT ANEL o cálculo de redução proporcional da RAP contratada associada à redução do escopo de serviço efetivamente implantado tendo como base o quantitativo de instalações apresentadas na tabela anterior tendo sido considerados os seguintes fatores o edital do leilão 008-2010 estabeleceu para as obras a serem contratadas no certame o valor da máxima receita anual permitida de R$ 37.080.183,88 a preço de dezembro de 2010 ressalta-se que o valor da máxima RAP foi obtida com base nos parâmetros fixados no edital e no contrato de concessão a TESB vencedora do certame conforme cláusula sexta do contrato de concessão receberá pela prestação do serviço público de transmissão a RAP de R$ 19.980.000 ou seja de acordo com o deságio ofertado a TESB receberá uma RAP de 46.12% inferior à máxima estabelecida no leilão a preço de 2010 da mesma forma para estabelecer os valores da RAP associada apenas ao escopo de instalações da tabela 1 prevista para entrar em operação foram feitas as seguintes considerações eu não vou ler senhores diretores são as considerações técnicas para a gente chegar a um cálculo da RAP que será paga por parte das obras que serão autorizadas portanto a RAP provisória associada a redução do escopo efetivamente implantado a ser considerado será de R$ 3.796.387,59 a preço de julho de 2018 vou considerando que a gente que a gente tem uma explicação lógica para isso eu vou voltar a ler o item 45 da mesma forma para estabelecer os valores da RAP associada apenas ao escopo de instalações da tabela 1 prevista para entrar em operação foram feitas as seguintes considerações a RAP total do contrato de concessão 001-2011 reajustado para o último ciclo tarifário 2018-2019 de acordo com a resolução 2.408 de 2018 de 28 de junho de 2018 é de R$ 28.693.396,86 a preço de julho de 2018 já para os cálculos da parcela da RAP referente a SR-Restinga deve-se excluir o valor da RAP associada ao módulo de EL para LT 230 KV Restinga Porto Alegre 13C1 cuja resultante de acordo com a resolução homologatória 2.408 de 2018 é de R$ 2.704.876,49 a preço de julho de 2018 de acordo com as informações do sistema de gestão de transmissão SIGET ANEL e resolução homologatória 2.408 de 2018 a TESB está recebendo parcelas de RAP associada aos ativos da SE via mão 3 e instalações vinculadas em operação referentes ao seccionamento da linha 230 KV Gravataí 2 Porto Alegre 6 cujo valor total é da ordem de R$ 3.441.116 R$ 2.29,84 a preço de julho de 2018 nesse caso deve-se considerar para cálculo apenas a L da SE via mão 3 de R$ 280 mil associada à linha de 230 KV Restinga via mão 3 previsto para entrar em operação justamente com as instalações referidas no item B Por fim do total das instalações da SE B mais C deve-se adicionar o valor da parcela de RAP associada à linha de transmissão 230 KV Restinga via mão 3C1 cujos valores estabelecidos na resolução 2.408-2018 é de R$ 810.888,03 a preço de julho de 2018 Portanto para obter a RAP tida como provisória ou precária associada ao escopo reduzido realizar-se a soma dos itens B C D como a seguir Portanto a RAP provisória associada à redução de escopo efetivamente implantada a ser considerada será de R$ 3.796.387,59 a preço de julho de 2018 Por fim ressalta-se que desde montante de acordo com o que estabelece o parágrafo 3º do artigo 7º da resolução anel 454-2011 a transmissora fará jus a percepção de 90% da RAP por LFT liberada para operação comercial provisória com pendência não impeditiva próprias a partir da data de liberação especificada na TLP ou seja R$ 3.416.748,83 a valores de julho de 2018 mas senhores diretores me permitam aqui antes de passar para o dispositivo só passar a palavra para o superintendente da SCT para ter uma explicação da principal motivação que nós estamos dando um tratamento especial com relação a essa linha de Porto Alegre porque num procedimento normal a gente estaria trabalhando para a caducidade mas considerando as questões sistêmicas da região da Grande Porto Alegre a gente está dando um tratamento diferenciado o que não impedirá todos os trâmites processuais com relação às transgressões que foram que forem constatadas na fiscalização que a gente passará a determinar Boa tarde senhores diretores trata-se realmente de uma situação extremamente difícil para a autoridade regulatória no que diz respeito à decisão entre aceitar um descumprimento contratual versus a deixar desatendida uma região importante do país cuja ausência de obras de transmissão tem levado a grandes dificuldades da operação do sistema a diretoria deve se lembrar que há pouco tempo atrás recomendou a caducidade a caducidade foi dada de um grande contrato de concessão no Rio Grande do Sul que somado ao atraso de obra desses contratos levam a uma situação muito difícil de atendimento no estado do Rio Grande do Sul e particularmente aqui nesse contrato na cidade de Porto Alegre então diante dessa situação e desse cenário consultadas as autoridades de planejamento e de operação recomendaram pela aceitação da operação comercial dessas instalações mesmo que em descumprimento daquilo que foi contratado no contrato 01 de 2011 então diante dessa situação fática de necessidade de atendimento emergencial a cidade de Porto Alegre recomendamos para a diretoria uma forma de cálculo especial de receita que seja compatível com o serviço que vai ser prestado pela transmissora justificando então a operação comercial precária provisória dessas instalações enquanto os procedimentos de fiscalização avançam para poder permitir a decisão robusta que a NEO vai ter que tomar em relação a esse contrato de se ele avança para o desfecho necessário que ele precisa ter ou se eventualmente ele vai à extinção preservada e o direito à indenização dos investimentos realizados que estão em operação comercial então para o momento o que temos é uma autorização precária provisória precária para que haja abastecimento na cidade de Porto Alegre mesmo em detrimento de um contrato de concessão que não foi cumprido da forma como foi contratado Obrigado Ivo quando esse assunto nos foi trazido primeiro a gente logo de início a gente observa a total o total descumprimento contratual no entanto na sequência a gente vem com uma necessidade tanto colocada pela distribuidora como pelo operador nacional do sistema com relação a colocar em funcionamento a parte do contrato que foi executado mas que em desconformidade com o que regra o edital e a desconformidade senhores diretores ela está na questão de circuito duplo e circuito simples a revelia de uma anuência da agência a concessionária que sagrou sua vencedora do leilão decidiu por fazer circuito duplo o que verdadeiramente não atende o que está no edital e não está no edital à toa são regras de segurança que o próprio operador nacional estabelece e são regras do edital também no sentido de dar maior confiabilidade à operação do sistema local quem tem dois tem dois quem tem um na verdade não tem nenhum então mas diante dessa situação colocada pelo superintendente nós há pouco tempo declaramos caducidade do processo que também vinha para somar e melhorar o sistema do Rio Grande do Sul com relação ao sistema também da Grande Porto Alegre aqui é mais um caso e a gente está ali com o Porto Alegre já estrangulado conforme coloca a distribuidora trabalhando em algumas áreas com a linha de 69 lá que é citada no voto superior à carga que ela é capaz de suportar então assim para evitar houve um consenso do operador com a distribuidora e com a área técnica da ANEL de forma precária a gente autorizar a entrada em operação da linha de 230 e da subestação de Restinga de tal forma que a gente venha a suprir momentaneamente essa questão sistêmica da Grande Porto Alegre o que não prejudicará a ANEL cobrar todas as obrigações contratuais da TESB passo ao voto diante do exposto e do que consta no processo 48.500 44.95 barra 2009 traço 88 entendo necessário o afastamento dos artigos 5, 6, 7, 8 5, 6, 8 e 9 da resolução 454 de 2011 determinando que o operador nacional do sistema emita em caráter excepcional o termo de liberação para testes em seguida que o operador nacional emita o termo de liberação parcial com pendências não impeditivas próprias e com receita anual permitida no valor de 3.416.748,83 determinar SFE anel a instauração de relatório de falhas e transgressões RFT do contrato de concessão 001 2011 anel determinar SFE anel apuração da conduta da concessionária de construir parte do trecho da LT 230 KV restinga PAL13 em circuito duplo com a LT 230 KV restinga via mão 3 em desacordo com o objeto contrato de concessão 001 2011 anel e sem anuência da anel é o voto em discussão eu só queria registrar já foi bem abordado todos os pontos no voto na fala do superintendente que embora tenha um descumprimento nítido o contrato é bem claro que o escopo consiste de dois circuitos simples a empresa revelia construir um circuito duplo mas por necessidades sistêmicas para garantir a segurança do fornecimento a gente está excepcionalmente recomendando a aprovação provisória dessa linha de transmissão é também registrar a peculiaridade do caso porque não é nada desejável e até reforçar as palavras do relator nós estamos diante de uma situação em que o contrato de concessão não foi cumprido o objeto do contrato é dois circuitos simples aqui foi feito um circuito duplo foi transgredido o objeto do contrato é uma situação muito desconfortável para a agência e a nossa fiscalização vai tomar todas as providências nesse sentido e temos que cotejar esse cenário com a segurança ao abastecimento da região de Porto Alegre então resolveu-se por uma questão até de bom senso tomar uma decisão precária e aí diretor relator sugiro que a gente coloque insira o termo precário no dispositivo no item 1 quando coloca cooperador nacional do sistema em caráter excepcional e precário ou seja diante de uma decisão de bom senso já que tem essa linha que está feita em circuito duplo não observa transgredindo que seja bem claro transgredindo o objeto do contrato de concessão mas que pode se operar então em prol da segurança da confiabilidade do abastecimento da região metropolitana de Porto Alegre vamos aqui opinar para que em caráter muito precário se faça o pagamento dessa RAP que vai ser utilizada a instalação essa RAP representa metade daquela que era para dois circuitos simples tendo em vista que vai ser usado como se um circuito simples fosse e que a ANEL vai tomar todas as ações necessárias nesse sentido porque é inadmissível um agente concessionário de transmissão realizar uma obra sem cumprir o contrato de concessão nós não vamos tolerar essa postura e essa decisão se faz eminentemente em caráter precário para privilegiar a segurança da região metropolitana de Porto Alegre o relator doutor Efraim foi muito criterioso em seu voto e explorou de forma adequada esse contexto está muito bem representado no voto que o senhor relator acabou de ler então em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu determinar o operador nacional do sistema que emite em caráter excepcional e precário o termo de liberação para testes do TLT e em seguida que o ANS emita o termo de liberação também em caráter excepcional e precário emita o termo de liberação parcial com pendência não impeditiva própria e com receita anual permitida no valor de 3.416.748,83 e determinar a SFE a instauração de relatório de falha e transgressão que é o primeiro ato tendente a um processo de caducidade do contrato de concessão número 1 de 2011 e determinar a SFE a apuração da conduta da concessionária de construir parte do trecho da linha de transmissão 230KV restinga pau 3 em circuito duplo com a LT 230KV restinga via mão 3 em desacordo com o objeto do contrato de concessão número 1 de 2011 que pregava dois circuitos simples e sem anuência do órgão regulador bom sendo esse o último processo senhor diretor geral só fazer uma pequena retificação a pedido do diretor Sandoval no item 2 uma retificação no dispositivo ele fez o ajuste transformando a tabela em texto tem uma retificação na data de aniversário ao invés de 30 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018 perfeito feito o ajuste mas a gente proclamou aqui correto 30 de novembro no texto que estava inadequado e também aproveitar para fazer um aviso referente a audiência pública 52 de 2018 a audiência pública 52 de 2018 tem o objeto de colher subsídios e informações adicionais para definir o orçamento e as cotas anuais da conta CDE de 2019 então considerando a edição da medida provisória 855 e da medida provisória 856 que tratam das distribuidoras designadas a SRG e a SGT vão acrescentar na audiência pública 52 de 2018 nota técnica trazendo considerações adicionais a respeito da composição da CDE relativo a esses itens mas acho que cabe ressaltar aqui os efeitos da medida provisória a gente viu alguma divulgação na imprensa em que as análises feitas consideram o pagamento imediato das questões que estão na MP e não é o que acontece a MP é clara e dá prazo de 5 anos para que a reserva a RGR faça frente aos custos e só para colocar que considerando a correta interpretação da MP e fazendo os devidos cálculos a gente tem dois cenários caso ocorra a privatização da Amazonas Energia agora no final de novembro nós vamos ter um aumento de 480 milhões nos gastos tortais redução de 534 milhões na transferência de recursos da RGR e aumento de 1 bi na cota CDE uso então isso significa um impacto num cenário considerando a privatização da Amazonas Energia de 0,75% nas tarifas em 2019 e num cenário dois não considerando a privatização da Amazonas Energia então nós vamos ter um impacto tarifário médio de 0,91% nas tarifas no ano de 2019 então isso tudo está sendo abordado na nota técnica da SGT e da SRG que está sendo juntada nesse momento a audiência pública 52 2018 feito esse esclarecimento sendo esse último processo da pauta portanto declaro encerrada a 43ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2018 desejo a todos uma boa tarde e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.